Qual é a outra fera que nesse último show dele, que ele tá fazendo? Olha, eu já assisti o show do Tom pelo menos umas 4 ou 5 vezes, e engraçado que... Opa, opa, tá. Armandão, pô, para que isso? É a máquina fotográfica. Ó, é a máquina. Você é meu fã de... Não, ele é crítico também, ele vai lá, dá o palpite. Todos nós, se eu me encher no saco do Tom, né? Não, vou lá e... Só que tá 10 a 3, já fui no show dele 10 vezes, enfim. É, então tá 10 a 3 pra mim. Imagino. Mas o gostoso do Tom é que ele, às vezes, conta até uma piada que você já conhece. Conhece, conta duas, três vezes e a gente ri do mesmo jeito. E você ri a mesma coisa. Porque o interessante do humorista, acho que o grande talento do humorista, não é em contar a piada. Não, é porque o câmera tá mandando eu olhar pra ali. O grande talento do... Fala, Zezé, fala aí que é um elogio desse... O grande talento do humorista é saber interpretar a piada, né? É verdade. Trazer um trejeito pra piada que você acha. Quer ver uma coisa? Eu vou contar uma piada aqui, ninguém vai rir, mas tem que tentar. Conta uma piada pra ninguém dar risada. Pra ninguém rir. Escuta, cadê meu irmão? Ele não vai vir aqui. Não, daqui a pouco. Hoje, não, não. Daqui a pouco. Espera aí que você vai ver. Hoje, hoje, pro Luciano, ele merece, vai ser especial. Vocês dois vão ficar vendo ele aqui, vocês vão ver. A mocinha falou pra outra, né? Essa é pra ninguém rir, que é uma piada que não tem... A mocinha falou pra outra, assim, a minha macaquinha tá cheia de pelo. E a outra falou, e a minha que já come banana? A piada infantil. É, pra criança. Pra criança, tá vendo? Vai sair o show infantil do Tom Cavalcante. Só pra de 10 anos pra baixo. Como é que... Como é que Gaúcho toma Viagra? Assim. Toma, amor. Olha. Você vai fazer essas brincadeiras lá, o Paulo Santana, os caras vão pegar em cima... Ó. Cearense também, é, e eu tenho um show lá, ó, semana que vem. Semana que vem você vai pro sul? Vou pro sul. Você tem um público grande lá, né? É, tem um público bom lá. Ó, tem uma piada do menino que trabalha com você, do... Esse aqui também é cheio de piada, esse baixinho aqui. Eu trabalho lá com você. O Albino? O Albino. O Albino, fala assim. É, o Albino cismou de uma vez que ele tava grávido. Porra, meu. Você sabe dessa história? Não. Eu perguntei pra ele, mas quem que é o pai, o Albino? Ele falou, não sei, eu tava de costas. Às 5h29, abriram o caminhão de melancia aqui, ó. Agora é o seguinte, em homenagem a esses dois, esse moleque canta pra cá. Vocês vão ver o quê? O da pegadinha? É o Júnior. Eu vou pegar o nosso Júnior aqui. Cadê o Júnior, Faustão? Tá aqui, ó. Júnior, vem aqui. O Júnior da família. Gostando. É o seguinte, ó. Esse moleque aqui é fera, canta pra cacete. Porque ele vai ficar fazendo só a segunda voz, ninguém dá o valor que ele merece. E hoje aqui, você vai ficar... Não, não, vai pra cantar. Não, vai pra cantar sim. Cassula, traz a sanfona aí, por favor. Não, eu vou fazer o seguinte. Não, cacete. Traz a sanfona aí, pô. A única coisa que eu mereço é você. Pera aí um pouquinho. Eu vou buscar. Eu quero falar um negócio pra você. Não, não, chega. Eu quero falar um negócio pra você. Você já tocou. Nossa porcaria aqui. Vai quebrar, hein? Vai quebrar, vai quebrar. Não, não, tô pegando. Pera aí. O Cassulinho tem mais tiro dessas sanfona aí que da mulher dele, rapaz. Você vai matar... O que? Dá um pouquinho aqui. É bonito. Fica bonito você tocando de terno. Fica bonito de paletó. O cara compra um terno caro pra caramba. Não, desabotou. Fiquei duas horas passando esse terno lá, você vem com o sanfona pra... Não, não, o sanfona. Faz tempo que eu não vejo você tocar sanfona. Qual que é? Não vai não, que a sanfona... O problema é que é o cheiro, só que ela não tomou banho. A sanfona do Cassulinho tá mais suada do que... Já viu? Toca em forró. Meu, toca com o noibico, não, dá um pra mim. Você quer que eu toque o quê? É o seguinte, ó. Canta aquele tango que você canta lá no show. Com o sanfona lá. Ele vai fazer um banholhão de sanfona. Mas tango e sanfona, bicho. É, vai ser a primeira vez. Não, você canta uma música você sozinho. Eu nunca toquei essa música. Então, ele também nunca cantou? Tá bom. Você nunca tocou? Você já cantou? É fumo de rolo. Olha lá, só, olha, vai, ó. Vou lembrar, não lembro. Que surpresa, como não, ó. E homenagem ao Natan. Foi aí, velho. É. A dupla aí, ó. Lucianiton. Olha a letra. Olha a letra. Eu não lembro. Eu não lembro a letra, pão. Só sei que pegou a surpresa. Brincadeira. O senhor manda bem. Devia estar amarrotando o fronteiro. Não lembro, né? Não lembro, né? Uma pra outra que ele sabe cantar e tal. Vamos ver. Qual outra aí? Esse é o Milo Faro. Olha aí. Olha a sanfona aí. Aí, ó. Sabe tudo aqui, ó. Brincadeira, bicho. Olha aqui, ó. Eu não lembro a letra dessa música. Você pega a gente de surpresa. Amassei o blazer. É. Não, eu cantei essa música quatro anos atrás no show. Você já viu isso aqui? Deixa eu te falar um negócio. Ok, vou mostrar. Olha. Que burrito. Puta. O cara tá demais. Olha aí, ó. Atenção. Eu vou morrer de frio. Maria Amélia, a professora que é sexóloga e estilista. Vai que eu ganhei. Vai que eu ganhei. Não serve. Ó, professora Maria Amélia. Qual a opinião, esse tipo de camisa, qual a utilidade, professor? Fausto, quando o artista é internacional, ele está preparado para ser rasgado. Portanto, ele já vem, ele já vem sabendo disso. Por isso que ele já tá assim, rasgado. Sim. Quer dizer, a menina vai beliscar aqui, já tem aquele beijo do artista natural, aquele toque. É isso que acontece. Eu adoro essa jaqueta. E aquela bicha falando, aquela, sabe aquela bicha lá? Eu sei. Ele machuca a gente. Belém da Sineide. É, falando sobre a roupa do Luciano. Olha atrás, bicho. Olha lá. Olha aqui, ó. Olha na fonda. Ó. Maria Amélia. Olha isso aqui, então. Olha aqui, bicho. Porra, parece que é esse negócio de criar abelha. Não parece que é esse negócio de chame. A foto dele aí, abriu aí. Olha aí, meu. A foto atrás dele. E aqui, por que que serve? Não, não tira, não faz igual. Eu pensei que era pra guardar as coisas, pra fechar. O Zé já fez isso no show uma vez, eu fiquei duas horas pra poder fechar. Ah, não. A gente festa de novo aqui, ó. Isso. Olha aí, rapaz. Vai pra lá. Opa. Vem, pá. Vai, Tom. Vai, Tom. Vai, Tom. Ajeita, Tom. Vai, vai. Ajeita. 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 Olha lá. Olha, Fausto. João Calabrava. Olha a situação que você tá, João Calabrava. Você canta a música setaneja, João Calabrava? Vídeo, eu sei embensado aí. Tô aqui, ó. Olha, é. Eu tô tirando minha roupa. Vamos ouvir. Agora eles cantando no pau mesmo. Não, não. É o seguinte, eu vi. Você tá louco pra ouvir, mas o seguinte, você quer? Você me pegou no contrapé hoje. Não, você me deu a ideia de novela. Então, Dora Nutelão, vê se você consegue imitar esse personagem dessa novela. Quer ver? Olha lá. Gosto. Eu gosto, Magreira. Eu gosto dela, Glorinha, mas a amor... Amor, eu só sinto ela pela Ruti. Ah, Ruti é o Marcos. Eu sei, por isso que eu juntei os dois, que eu fiz tudo pra... Que loucara conhece. Mulheres de Areia. Que ano foi passada a novela? Que ano? Aí você me pegou, acho que você... Quem interpretou o Tonho da Lua? Marcos Frota. Faz o Tonho da Lua. Aí tem que lembrar. Eu gosto. Eu não... Eu gosto dela. É que eu gosto mais da Ruti. E aí, meu? Qual é a nota, Tom? Leva a gente ou não? Você. Olha lá. O senhor imita aí uma porção de coisa. E esse aqui? Esse aqui é essa outra novela aqui, da Indomada. Quer ver? Olha lá. Porra, Celto Melo, meu. Celto Melo. Os maiores atores da nova geração. Do Agnaldo Silva e do Ricardo Inhares. Isso. Isso. É. Olha lá. É sobre uma coisa, tá? Eu te desvia. Zé Maia. Rapaz, eu te amo. Como é que é o Emanuel? O Manuel não sei imitar muito. Você imita legal, o Tom arruma uma boca pra você lá. Eu imitava mais ou menos. Quando o teu irmão já cansar de você, o Tom te ajuda. É que o Emanuel, o personagem de Emanuel, ele tinha uma coisa de pôr a mão assim. Você tá rasgando o dinheiro, Emanuel? Você tá rasgando o dinheiro? Não. Eu não lembro. Não faz isso a fazer. Faz. Vai, Luciano. Faz, Emanuel. Como é que é? Não, eu não lembro muito como é que fazia o Emanuel. Eu sei que ele tinha uma coisa de pôr a mão assim, aí ele fazia com a mão assim. E o meu pai... O pai não me conta. É que tá dando... Aqui, tá saindo aqui. É. É, tá incorporando, não é isso? Claro, pô. Ele tá lembrando lá. É, mas tá repetindo agora a Indomada de novo, aí eu vou pegar de novo. Então tá bom. Então pega essa aqui. Que novela é essa aqui, ó? Essa que tá jogadorzinho de futebol. Não, não. Outra fera, Murilo Delício. O que que tá procurando tudo? É bonita, esse cara. Toda coragem. Tudo não veio. Eu sei. Ah, meu irmão. Quem é a Cris? Ah, meu irmão. Viva a guerra. Ah, ainda foi ele. Será? Toda não veio. Tá bom, Dora. Ah, acho que foi rebate fácil. Agora pode seguir viagem. O personagem que é esse? Juca Cipó. O Ralee sabe tudo, meu. Imita o Juca Cipó, então como é que é? Agora, não essa cena, né? Posso... O Juca Cipó, ele chegava assim no patão. Como é que é? Pra fazer com o Zezé. O que que eu gosto de fazer aqui? Ah, o meu patãozinho. Ah, o meu patãozinho. Eu sou o Juquinha. O Imolível. Esse cara é o rei da novela. Ele pula a mão, sim. Você normalmente chega a fazer personagens de novela ou não? Você não gosta? Não, não. É só caricato mesmo. Põe a peruca lá, fazia Ruth Raquel, fazia o Tão da Lua, mas é. Qual é a novela que ficou mais marcada pra você? Tem essa agora aí do Valdomiro, né? Que tá metendo a chibata na outra. Na maior areia, quem bota as pedras aí dentro dessa sou eu. E o que boto pra fora, eu que boto as pedras. Quem vai polir o seu diamante sou eu, né? Porra, Valdomiro. E o senhor acha que vai terminar de que jeito, seu Valdomiro? Vai terminar na porrada, na chibata, porque eu já tô me irritando, sabe? Com glória, por aí. E a Maria Regina, você acha que termina bem? A Maria Regina tá ficando doida, tá fumando, tá ficando embriagada, tá louca. Vou dar no meio da cara dela. Quando a mulher fica desse jeito, qual é a solução? É falta de berço, de carinho, né? Tem que dar um chá pra ela de... Chibatosão é um remédio que tem. Chá de pau barbado. Qual o personagem você mais gosta que o Tom faz? Ah, o do Venâncio lá. Venâncio? É, com certeza. É? O velho Venâncio. O velho Venâncio tem muita história. Você anda viajando, seu Venâncio? O senhor não viaja muito não, só vem só pro Rio. Eu tenho... Eu gosto aí de... Eu gosto aí de chamar mais Luciano, sabe? É? É, eu assisto o show dele, menino bom. Luciano eu conheço desde menino, desde pequeno. Ah, é? É, eu pedindo bala, o Zezé. O Zezé, o Renancio, o vovô, mais de vovô. Hoje cresceu tarde. O Zezé o senhor conhece de quando? Faz tempo também? O Zezé, o irmão dele, o Zezé, me diferenciou muito o Zezé. É, mudou muito? Mudou muito. Porque o senhor conhece ele de onde? O Zezé vivia andando de bicicleta, atrás de pegar as meninas. Hoje ele não pega mais ninguém. Pega, a dona Zilú não deve saber não, mas pega. Pega a bicicleta, ele pega. Não, mas olha, fala. Zezé uma vez de calção, sabe? O Zezé é violento. É? Desde menino que ele é violento. Comenta-se muito dele, agora ele é mesmo. O senhor conhece, ele afunda. Zezé é pau de dar em doido. É mesmo? Zezé uma vez pegou a bicicleta, as pernas pra fugir do pai da menina. Quando pulou na bicicleta, errou, sentou em cima do saco. Só fez dar a volta pela igreja e desabou lá do outro lado. Ai! Zezé é onde o Zezé, quando era menino, ele tocava, apaixonava as meninas. É? É. Ele fazia muita música, né? Já, aquele tempo ele já fazia. Normalmente o senhor acha que um homem romântico como ele faz música? A primeira música que eu lembro de Zezé cantando foi sobre a Maralina, uma menina que era vizinha nossa, lá em Goiânia. O senhor morou em Goiânia também? Morou em Amaralina. O senhor morou em tanta cidade? Morou em oito anos em Goiânia. É? O senhor morou em Fortaleza, Eko. Morou em Guatu, morou, morou. O senhor morou aqui no Rio? Morou também, na Lagoa. Na Lagoa, é. E a Maralina, era bonita a Maralina? Eu ia dentro d'água, me acabando na mão, com nem colher de pedreiro. A Maralina é bonita a Maralina, essa menina que ele fez a música? Era a primeira música que ele cantou pra ela, que ela fazia Maralina. O caçulinha, aquela nota, aquela nota que ele cantava pra Maralina. É mais fácil o senhor lembrar do que o caçula, hein? Era assim. Meu amor, a Maralina, me lembro de ti em Goiânia. O senhor tá fazendo a hora, bicho. Andava de trás da igreja, eu perseguindo, tu com o pau na mão. A Maralina é ainda minha princesa. Onde vai dar isso? Aqui quem canta é Zezé, a emoção. Isso pode ser tudo na hora, ele tá fazendo isso. Acorda, Luciano, vou mataiar a Maralina. Ela pula lá cerca, ela não quer me dar essa menina. Se ela me vestir nua, ela dizia, Zezé, levo eu pra tu. Eita! Dentro de três minutos, você vai ouvir os novos sucessos. Um deles é em primeiro lugar em todo o Brasil. Depois dos reclames do Plim Plim, tem mais Zezé de Camargo e Luciano. E o Tom Cavalcante com a camisa que a Patrícia descobriu. Ela numerou as roupas mesmo, maravilha. Três minutos, reclames do Plim Plim. Outra segunda-feira. A partir desse momento... Eu vou pra Timon. Onde você vai? Timon Leste. Ah, o Timon... É fazer show no Timon. Você vai levar a família não. A porrada... Eles vão ficar aqui, né? O trio vai ficar aqui. A porrada tá comendo lá em Timon. Atenção, então, agora... Esse disco nem chegou às lojas, já vendeu um milhão e meio de discos. Olha aí. Você mudou esse cabelo aqui de... Adeus, meu bode, velho. Aquele de lambida do bode. Não, eu coloquei esse cabelo desse jeito. Fiz alguns programas de televisão, tudo. Não deu o resumo. Aí a dona Zilu chegou e começou a brigar. A Zilu chegou e falou, porra, você já passou da idade mesmo. Três filhos, fica esse cabelo... Eu achei... Você achou? Ficou bonito, sim. Mas tá bonito. As meninas gostaram, né, Zezé? Vamos fazer uma pesquisa aqui, ó. A Zilu já foi pra Miami. Vou fazer uma pesquisa aqui, então. Pera aí. Você acha que ficou legal esse cabelo? Esse é melhor ou o outro? Maravilhoso. Esse ou o outro? Esse cabelo. Qual tá melhor? Esse aqui ou aquele outro ali? Pingente de trem-bala? Ah, todos os dois são viatinhos. Olha aí, qual é melhor? Esse ou aquele? Esse tá lindo. Pera aí, a pesquisa. Olha, Fausto, eu prefiro aquele ali. Olha aí, prefere aquele ali? Qual é o... Eu também prefiro aquele ali. Ih, meu, olha, tá virando um negócio. Tá dividido. Prefere aquele ali? Vocês preferem o Luciano, é isso? Ah, não, o cabelo dele, ó. Ah, e aqui, o que você acha? Ah, Fausto, acho que ele deveria tirar tudo. Ô, eu vou tirar tudo. Porra, o que é que você acha? Não, esse aqui tá bem melhor, Zezé. Esse aqui tá melhor? Do CD tá bem fashion. Maravilha, ok. Essa aqui ela fala porque tá com as antenas ligadas aqui, ó. Ela tá no satélite, olha aí. O que é que é? Eu prefiro ele assim. É, e você? Assim que jeito? Ela falou assim. Assim? Do jeito que eu tô aqui? É, de terra, né? Aparecendo um gerente de loja de geladeira. Porra, brincadeira. Atenção, porque a partir desse momento... Você já viu essa música, Otom? A opinião tá dividida, né? Tá dividida. Tá dividida. Mas cabelo é assim mesmo. O que você prefere? Esse ou aquele? De qualquer maneira, isso é um bom cantor. Ah, obrigado. Atenção. E aquele nosso psiquiatra gay que tava no show? Não, eu acho o seguinte. O que você acha do cabelo? Eu acho o seguinte. Cabelo, gente. Pelo amor de Deus. Fiquem atentos. Pem atenção. Atentem para o detalhe. A Zezé, o ídolo, cantou o talento. Ele não vai cantar com os cabelos, gente. É? Ele canta com a voz que Deus lhe deu. Essa voz linda. É igual o Ronaldinho. Muita gente fala, o Ronaldinho do Grêmio tem um dente grande. Gente, ele não vai morder. Ele vai jogar bola. Tá certo. É isso que eu quero deixar explicado. E o caso do nosso Luciano, que tá com esse cavanhaque futebol aí? É a mesma coisa. O Luciano, ele encanta esse jeito dele. Assim, esse cavanhaque dele, quando ele canta só no show, as músicas. Então, é isso que eu falo. E outra coisa, para questionar mais ainda o nosso problema de hoje. Porque o meu problema é o seu problema. Ah, é? O meu problema que o senhor tem ou é o problema que elas têm? Se cabelo... Se cabelo... A gente não deve dar essa bola toda para cabelo, não, gente. É? Mas a mulher fica desesperada. É todas elas aí, ó. Se cabelo fosse bom, eu vou ficar calado. Todo mundo já sabe. A rima, você completa na sua casa. Tá certo. Eu não vou falar. Então, atenção, depois desse conselho, especialmente para Gigi, o Inácio Zurita, o Vô de Guimarães, a Andréa Fazano, o Caio Alcântara Machado, a Valusa Coelho de Teresina. O maior sucesso do momento em todas as paradas. O novo disco que já é Disco de Diamante. Zezé de Camargo e Luciano. Na boca da galera. Olha a letra para você cantar em casa. Dá uma força aí, então, no teclado. Se fosse falta de carinho, eu entenderia. Mas todos os meus pensamentos foram pra você. Faziam que chegar a noite, me calhar o dia, ir embora a alegria que eu tinha de viver. Um grande amor, não faz assim, você se esconde de você dentro de mim. Não é amor, nem te entender. Uma vez que eu não fui feito pra você. Estourando nas paradas. Zezé de Camargo e Luciano. Novo contrato com a Sony Music. Quinze anos de contrato. Duzentos e oitenta mil CDs. Se fosse falta de carinho, eu entenderia. Olha o novo tecladista. Um grande amor, não faz assim, você se esconde de você dentro de mim. Não é amor, não faz assim, você se esconde de você dentro de mim. Porra nessa música, não. Não é amor, nem te entender. Não é amor, nem te entender. De uma vez que eu não fui feito pra você. Pare, até quando você quer mandar e mudar minha vida. Pare, meus desejos e suas vontades estão divididas. Solidão está matando a gente, sufocando a nossa paixão. Então pare, liberta o meu coração. Então pare, liberta o meu coração. Então pare, liberta o meu coração. O novo CD. Zezé de Camargo e Luciano. Um milhão e meio de cópias no lançamento. Mais um recorde nesta dupla que já vendeu mais de 20 milhões de discos. Porra, meu, essa música aí. Opa! 20 foi numa semana. É bonita essa música demais. Porra, você que fez essa música, Zezé? Não, essa música é do César Augusto e do Pisca. Porra brincadeira. O César faz a música e o outro pisca, não? Tá bem. Porra, mas a música é bela lenda. Na verdade, eu considero o César Augusto e o Pisca hoje como os dois maiores hitmakers do Brasil. É verdade. Hitmakers é o seguinte, o cara que faz sucesso. Faz sucesso. Para brincadeira. O Rick Make e o Rick Martin. E o Rick Martin também. É o que não faz sucesso. Para, tá certo. Rick Make e o Rick Martin. O senhor também é compositor, não? Pari. Muito lindo também. Até quando você quer mandar um lugar. Olha lá, na capela, quer ver? Olha lá, na capela, quer ver? Pare. Meu defenso, não há vontade de chão de mim. O disco que saiu ontem já sabe. Brincadeira, a galera já sabe tudo. É o seguinte, a gente sabe também, aliás, o Tom lembrou bem. Todo mundo já tá cantando. O disco saiu ontem. Saiu o disco porque o Pirata já tem mais de um milhão. E o que acontece é o seguinte, o disco Pirata arrebenta com o teu aparelho. É uma porcaria regravação. E é uma sacanagem. Porque aqui tem trabalho de músico, trabalho deles. Ou a inspiração dos compositores. Então se comprar, compra um disco original que você não vai se arrepender. Você sabe que uma semana antes de ser lançado o nosso disco, foi preso em São Paulo. Prenderam a família, né? Em Belo Horizonte. Em São Paulo foi preso, parece que, 11 mil CDs de Pirata do Zezé de Camargo. Você antes tá na... É brincadeira esse negócio, hein? Na loja, o original. É o que a gente fala sempre do Pirata. Às vezes as pessoas pensam, ah, isso é conversa pra boi dormir, porque quer que sobra mais pra eles. Desculpa. Que sobra mais pra eles, aquela coisa toda. Não, na verdade é o seguinte, graças a Deus, artisticamente, nós estamos realizados na nossa vida hoje. Hoje a gente canta financeiramente, vamos dizer assim. Hoje a gente canta pelo prazer, por fazer uma coisa bonita, de mostrar o nosso trabalho, de mostrar a nossa música, de alegrar o povo brasileiro. Então não estamos falando aqui pensando no bolso, não. Nós estamos falando aqui pensando numa injustiça que é muito grande. Porque as pessoas pensam que comprando CD Pirata, de repente tá ajudando o cara que tá lá no camelô, vendendo, coitadinho. Claro que você tá ajudando ele também, mas por trás dele tem uma máfia muito grande, até de chineses, que tão bilionários morando lá na China, que comandam o mundo inteiro, você entendeu? Que rege essa coisa toda de crime organizado no mundo inteiro e que tá levando o grosso de tudo isso, roubando o nosso país, roubando o povo do Brasil. E a gente fica muito triste com isso, porque você comprando CD, com certeza, você tá contribuindo pra que essa grande se prolifere no mundo inteiro. Esse é o Zezé de Camargo, esse é o Luciano, ao lado do maior humorista do Brasil, Tom Cavalcante. Agora, a amizade em vocês surgiu como? Tem que vocês moravam no meu bairro lá? Só um detalhe, nessa música eu tenho uma participação nesse disco, que eu tive lá no estúdio do Mosho. Eu sou o eco nessa história aí. Fala aí, Zezé, só o pare aí. Faz de ver. Pare, 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 pare. Eu que fiz isso aí. Atenção, pela primeira vez na televisão, vocês vão ver o eco. Atenção, por favor. Pare, 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 pare. Eu que fiz isso aí. Eu gravei essa parte aí, lá no estúdio. Eu fico muito feliz e agradecido. Acho que ele fica... Ele fala que você é doido depois, na verdade. Ele fala que você é maluco, né? Não tem jeito, ele passa a noite inteira, acho que bolando tudo isso. Não tem o eco agora na música, é maravilhoso. É verdade. A Patrícia vai pro céu, viu? Ela tem um astral que é brincadeira pra aguentar essa série. Eu preciso descobrir quando isso tá falando sério. Um dia eu liguei no celular dele e ele atendeu com uma voz de bicha do outro lado. Eu falei, ô, desculpe, desliguei. Foi. É, velho. Quando a secretária de zentologia já fez? Liguei em seguida, né? Quando eu liguei, falou, ô, Zezé, ô, Tonro. É um maluco. Alô, Tonro. Quem é que quer falar com ele? Desculpa. Desculpa, senhor. Desculpa. Eu não ia fazer. Faz a voz de um cara romântico, um galã. E do outro lado, uma mulher desesperada, afim de... Porque na pegadinha que aconteceu com ele foi o seguinte. Aparece uma mulher que se insinua, um assédio em cima do nosso galã de funerária aqui. Ele, como já não vale nada, deu em cima. Ele fez um esforço, um sacrifício. Não, deu em cima, não, não, não. Luciano, você desculpa interromper. Eu tenho um... Desculpa, o público pessoal de cá. Tem duas pessoas que há 10 anos, que desde que eu te conheço, querem te conhecer pessoalmente. E hoje eu vou realizar o sonho dessas pessoas. Posso trazê-los aqui? Veja o que você vai fazer, então. Não, é... Fica só um minutinho aí de novo, aí. Pare, 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 pare. O que que ele vai amar aqui, meu? Olha o que foi que eu trouxe aqui. Dois amigos meus, sete e coreanos aqui. Olha aí, velho. Eita. Olha aí. Ei, senhor Francisco Adoneneira, olha aí. Já que os filhos não vão lá visitar o pai e a mãe, a gente traz os dois aqui, ó. Rapaz, que surpresa, rapaz. Olha aí, já que você não vai visitar o pai e a mãe, vou brigar por trazer os dois aqui, ó. Rapaz, mas que surpresa. Olha. Eita, olha aí. Trazendo o disco de diamante. Um milhão de discos no lançamento. Na sexta-feira, mais um milhão e meio, olha aí. Você tem que matar. Vamos ajudar aqui. Eu senti que você é o queridinho da mamãe, hein, meu? Quantos irmãos são lá? Somos oito, irmão. Ah, e desses oito, a dona Helena entregou, senhor Francisco. Esse aqui é o queridinho da dona Helena, não? Rapaz, olha aí. Não sei, mas dos oito, eu senti um abraço agora forte, hein. Esse aqui é o dodói. A verdade é o seguinte, por tudo que esse casal passou na recente história da vida deles, pela história de luta, de sucesso, de criar oito filhos com dignidade, criar uma família dentro dos padrões de moral, de comportamento, de carinho, de amor. Esses dois aqui, na verdade, são os homenageados. Porque poucas pessoas, um país difícil como o nosso, conseguiram criar uma família e mesmo nas situações mais difíceis de uma quase tragédia, eles mantiveram fé, equilíbrio emocional, unindo a família, perseverança. E por tudo isso é que, na verdade, hoje é homenagem, através de dois amigos, eu e o Tom, a esses dois queridos, Zezé de Camargo e o Luciano, a homenagem é para os pais hoje. Eu queria dizer uma coisa aqui, Fausto. Na verdade, você pegou a gente de surpresa. Quase todas as surpresas que fazem para a gente, a gente, quando a gente não tem a certeza, a gente fica meio que desconfiado. Hoje, nós não desconfiamos absolutamente de nada. Foi uma surpresa muito grande. Quando o Tom saiu para ali, eu pensei, ele passou pela Patrícia ali, pela esposa dele, pela filha dele. E o filho dele está ali também. Está aí, Ivens, Eivete, os reis da Piaça Navona e a Dora Patrícia. Eu já tinha visto... O maior sorriso do Brasil, olha aí, Dora Patrícia. Eu já tinha visto os três ali, eu pensei que ele ia pegar os dois filhos dele, né, que estão ali. Aí ele passou direto, eu não entendi nada. É, porque os dois filhos estão todo dia aqui, ninguém aguenta, mas moram aqui na Globo, esses dois. Eles não vão mais na escola, nada. A Patrícia vem aqui para pegar os dois. E eu fui falando do meu trabalho, da minha gravação. Pare, 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 pare. Não desconfiou nada. E realmente foi uma surpresa muito grande. Eu queria só dizer uma coisa aqui, que quando a gente vence na vida, né, isso até de político, político tem muito esse discurso, né? Todo político, quando vence na vida, ele foi engraxate, foi pedreiro, ele foi tudo... Passou fome. Tudo passou fome. Roubou. Quando a gente vence na vida... Então, quando a gente vence na vida, é natural que as pessoas usam discurso, até que meio piegas, né? Até meio da vaca. Ah, eu fui isso, eu fui aquilo. E vira uma coisa meio hipócrita. Eu queria dizer aqui para o Brasil inteiro, diante dessas duas pessoas maravilhosas, que é o meu pai, a dona Helena, e o seu francês, que são os meus pais, da importância, do quanto é importante você acreditar num sonho, acreditar numa coisa que parece tão longe, tão impossível, mas que na verdade não é. A minha vida foi uma vida que começou, né, muito simples, e continua simples hoje, até hoje, na minha integridade, como pessoa. Mas, quando eu me dei por gente, quando eu tinha sete, oito anos, que eu vislumbrei esse sonho de ser o artista que sou hoje, eu tive uma pessoa muito importante do meu lado, ou melhor, duas pessoas. Quando eu digo uma, eu digo no meu pai, porque meu pai, o meu pai teve o carinho de jogar uma sanfona nas costas e viajar comigo, em cima de caminhão, de enfrentar, assim, de vender as coisas que a gente tinha em casa, por exemplo, que eu vendia. Porque o bem que o cara, o sitiante, tem na fazenda, é o bezerro, é o porco do quintal, né? Então ele vendia essas coisas pra juntar dinheiro, pra levar a gente pra cantar na rádio, no rádio em Goiânia. Quer dizer, seu pai acreditou no teu sonho desde o início? O meu pai foi... E tua mãe, Cláudio? Meu pai e minha mãe. Quando eu digo meu pai, porque o meu pai quer arregaçar... Lógico que a mãe fica no papel da retaguarda em casa, cuidando dos irmãos. Até porque, além de você, tinha mais sete também pra segurar. Agora, o meu pai jogava sanfonia nas costas, arregaçava a manga e era chamado de louco pelos parentes, pelos amigos. Isso é maluco, corda de viola não enche a barriga de ninguém. Isso é um sonho, jamais que os seus filhos vão chegar lá. E ele acreditou num sonho e me deu asas pra voar. Eu acho isso muito importante de qualquer pai, por mais simples que você tenha a vida. Por exemplo, meu pai, nós crescemos pobres, eu tinha 14 anos, eu já tinha 14 pra 15 anos. Eu cansei de varar a semana sem alimentar durante o dia. A gente só comia de noite. Quando minha mãe chegava de noite, ela trazia, ela lavava a roupa fora pras pessoas. Então, ela trabalhava o dia inteiro lavando roupa e à noite recebia o dinheiro, à tarde e levava pra gente comer. A gente comia pão com água doce em casa. Aquilo a gente só ia comer no outro dia, às 8 horas da noite. No outro dia passava. Então, isso, eu tinha 14 anos morando em Goiânia e já passei por isso. Não vai muito longe, não. É só fazer as contas. Então, o que eu acho muito importante, independente do dinheiro que você tenha, da condição financeira que você tenha, dê asas na imaginação das pessoas. Acredite no sonho de cada um. Acredite no sonho do teu filho. Eu quero ser perguntando muitas vezes, Zezé, o cara tem um sonho que é uma profissão, seja artista, seja jogador de futebol, e os primeiros que cortam isso são os pais. Que ficam com medo. Às vezes, não é que não querem o bem do filho, não. Claro. Mas é muito mais difícil ter essa atitude que os seus pais se geram. De achar que aquilo é um sonho e que jamais você vai pensar. Muita gente acha que é besteira, coisa de criança, e muitas vezes é uma coisa que pode causar um trauma no garoto ou na menina pro resto da vida, quando os pais não participam. Agora, senhor Francisco, essa história da sanfona começou de que jeito? Como é que pintou essa sanfona aí? A sanfona não é uma história muito comprida. E se você for contar essa história, o horário do programa quase não vai dar. Vamos começar do capítulo 2. Não, isso quando ele tinha 3 anos, passando pra 4, eu dei pra ele uma gaita pequenininha. E depois, quando ele fez o aniversário de 5 anos, eu dei pra ele uma cordeão grande. Grande não, assim, 24 baixos. Tamanho do caçolinha tá bom? Quando foi pra o aniversário de 7 anos, eu pus ele mais o outro irmão dele pra ele plantar feijão. Aí ele trabalhou durante a planta de feijão, plantemos feijão, vendemos feijão e compramos acordeão pra ele. Uma toda a esquina, 60 abaixo. Com a idade de 7 anos, foi o presidente que eu dei pra ele. 7 anos você sentiu que, mais do que nunca, ele gostava de música e ia levar a sério? Não. Quando ele nasceu, a gente falava que ele era um artista. Eu falava, sabe, nasceu um artista. Inclusive, tem uma história antiga, que tem uma irmã da minha esposa. Então, quando eu falava, nasceu um artista que é o Camarguinho. Aí ela falava assim, não, Camarguinho, não, Calanguinho. Quando nasceu o outro irmão dele, eu falei, agora tô com a dupla feita. Camarguinho, Camarguinho. Se não, é Calanguinho, Calanguinho. Dona Helena, quando a senhora olha pra trás e vê toda essa história dessa família, a senhora ouve muita gente falar, é, hoje com a vida tá difícil, não consegue criar, ah, então os filhos caem na marginalidade, as famílias acabam se desintegrando. Como é que vocês conseguiram, vocês dois, manter uma família unida, criar uma família com dignidade, dentro da honestidade, dos padrões de trabalho, enfim, vencendo pelo trabalho, não vencendo pela picaretagem, pelo roubo, pelo caminho mais fácil. Como é que, senhora, vocês conseguiram isso? Tem algum segredo? Olha, olha, Faustão. Olha, Faustão, eu te digo o seguinte, porque tudo aquilo que você começa com amor, você tem bons resultados. Então, nós criamos nossos filhos com amor, com muita fé em Deus, com muita batalha, muita coragem, e graças a Deus, faltou tudo, quase tudo na vida deles, mas não faltou o amor, a dedicação e a honra, que é o espelho que eles viram nos pais. Quando eles começaram a ficar famosos, e hoje, a senhora vê que é a dupla, mais importante dupla romântica do Brasil, o Tom estava falando isso aqui agora deles, o Rulo Iglesias esteve aqui, a senhora sabe e deve ter visto, falando deles. A senhora ficou com medo quando começou esse sucesso, de que, com essa fama, com tudo isso, a vida podia mudar, os meninos podiam perder as origens? Não, eu não, momento algum eu pensei nisso, porque eu conhecia bem a estrutura que meus filhos tinham, porque nós, como eu acabei de dizer, que aquilo que você começa com amor, você pode contar com certeza, que você só tem de receber o melhor. Agora, Sr. Francisco, a partir do momento que o senhor fez, o sacrifício que o senhor fez, pelo que o Zezé falou, como é que ficaram os outros meninos, os outros irmãos? O senhor comprando a sanfona, acompanhando o Zezé e a Dona Helena com os outros sete lá, como é que ficava a relação com os outros? Por exemplo, o queridinho da mamãe hoje, não piava, quantos anos você tinha? Dois anos de idade. Dois anos, e só mamava e comia. Os outros irmãos, como é que ficaram? Não, quando o Zezé começou, o Luciano não era nascido ainda, era só, era cinco filhos, né? Então, e os outros quatro, como é que o senhor contornava a situação? Não pintou ciúme, inveja? Não pintou e sempre eu falava que o filho mais velho era para ajudar a criar os mais novos, então o filho mais velho era para abrir o caminho para os outros, um de fato abriu as portas para todo mundo, Deus abençoe e ele abriu as portas para os outros irmãos todos, somou oito filhos e todos eles estão com as portas abertas por causa do Zezé. Então o Zezé, na verdade, ele... vem fazendo aquilo que vocês sempre esperavam, ou seja, cuidando da família mesmo. É, eu sempre digo, porque o Zezé, ele, por ser o primeiro filho, ele enfrentou as maiores dificuldades, né? No tempo que ele tinha 13 para 14 anos, ele já trabalhava, já pagava o aluguel do barracão que a gente morava em Goiânia, ele ajudava na despesa da casa e tudo, até leite para os irmãos, né? Ele chegou a trabalhar e comprar. Então eu sempre digo, porque por ele ter vindo para São Paulo também, com a cara e a coragem, ele enfrentou tudo, então eu sempre digo que ele foi o guia de todo mundo, depois de Deus, eu falo que foi ele que foi o guia, né? Que puxou a família toda. Histórias de família, histórias de Zezé, de Camargo e Luciano. O que mais você pode falar? Muitas pessoas não entendem o amor que eu sinto por esse cara, o respeito que eu sinto por ele, e hoje está aqui minha mãe falando o que ele é para a nossa família. Eu considero, vou considerar sempre, um irmão, um pai, um amigo, meu parceiro, e eu te amo muito, muito. Rolando a emoção no nosso domingão. Ainda que não tivesse acontecido esse sucesso, o senhor Francisco, a dona Helena, acho só o fato, se ela ver uma cena como essa nos dias de hoje, famílias tão desintegradas, famílias com tanta briga, uma cena como essa de uma família de oito irmãos, acho que isso não tem preço, não? Não, não tem preço, porque a família é a melhor coisa que Deus deixou aqui na Terra, né? São a família, os filhos, os irmãos, em geral, a família toda. Eu sempre digo que eu sou uma mãe muito feliz, e que graças a Deus, porque os meus filhos foram criados com dificuldade, e Deus sempre amparou, Deus sempre esteve à frente de tudo, que hoje eu vejo muita família, muitas pessoas falam, ah, é fulano, rouba, cai na imaginidade, porque não tem o que comer em casa. Eu digo não, não é porque eu tive muita dificuldade para criar os meus filhos, e graças a Deus, não tem nenhum, né, que partiu para o mundo do crime, e graças a Deus, a luz que Deus colocou, porque eu digo isso, que é uma bênção de Deus, que Deus deu na minha vida, na vida dos meus filhos, porque eu sempre digo, que quando Deus quer abençoar, ninguém pode impedir, e quando as mãos de Deus agem, ninguém possa impedir. Eu digo tudo isso, eu agradeço também, em primeiro lugar, porque Deus sempre esteve comigo em toda luta, em toda batalha, e está aí o resultado, né, dessa grande fé, dessa grande confiança, porque também todos os dias, como Ele lembra, eu levantava para trabalhar, e Ele sempre lembra que Ele olhava para mim, eu estava de joelho, né, antes de sair para o serviço, buscando as bênçãos do Senhor sobre eles. Eu sempre digo, filhos, vocês ligam lá em casa, às vezes eles falam assim, Oi mãe, eu falo, não filho, Deus te abençoe. Histórias aí de Zezé de Camargo, Luciano. Senhor Francisco, nessas histórias de, e o Tom passou por isso também, que trabalhou em rádio, e enfim, todo mundo batalhou para chegar. No caso do Zezé, essas histórias, que o senhor viveu com ele, chegou algum momento, que ele tentou desistir, e o senhor não deixou, o senhor mesmo desanimou ou não? Eu não desanimava, e nem ele, em nenhum momento nenhum, ele desanimou. Eu disse, pai, eu vou em frente. Ele disse, não, meu filho, vai, porque dos meus filhos, eu sigo, tem que ser bola ou viola, essas coisas, tem que seguir em frente, se Deus quiser, que vai ser. Maravilha, e agora então, cantando para a dona Helena, para o seu Francisco, Zezé de Camargo, Luciano. Rolando a emoção, para a galera do Domingão. Diga logo que te trouxe aqui, diga logo que te trouxe aqui, o que te trouxe aqui, o que fez você mudar, o que fez você mudar, tão de repente, o que te fez pensar na gente, por que voltou aqui? Fala que você não me esqueceu, que a solidão não doa, eu sonho em mim, o que fez você mudar seu pensamento, o que tocou seu sentimento, por que voltou aqui? Eu não posso acreditar nessa mudança, onde a fera vira santa, e quer voltar pra mim. Será que foi saudade, que te machucou por dentro, que te fez por um momento entender, de solidão? Será que foi saudade, que te fez quebrar a cara, ou doença que não fará dentro do seu coração? Novo sucesso de Zezé de Camargo e Luciano, os filhos da Dona Helena e do Seu Francisco. Fala que você não me esqueceu, que a solidão não doa, eu sonho em mim, o que fez você mudar seu pensamento, o que tocou seu sentimento, por que voltou aqui? Eu não posso acreditar nessa mudança, onde a fera vira santa, e quer voltar pra mim. Será que foi saudade, que te machucou por dentro, que te fez por um momento entender, de solidão? Será que foi saudade, que te fez quebrar a cara, ou doença que não fará dentro do seu coração? O Brasil canta com Zezé de Camargo e Luciano. Será que foi saudade, que te machucou por dentro, que te fez por um momento entender, de solidão? Será que foi saudade, que te fez quebrar a cara, ou doença que não fará dentro do seu coração? Será que foi saudade, que te machucou por dentro, que te fez por um momento entender, de solidão? Será que foi saudade, que te fez quebrar a cara, Sou doença que não fará dentro do seu coração? Mais um sucesso do novo disco Chegando às Lojas essa semana, de Zezé de Camargo e Luciano. Essa é a tua. Essa é minha. Agora, bicho, mas quanto porque é história dessa música? Não tem história, está contada na música. Não sei, mas não, como é que te inspirou? Tem algum caso especial dentro dessa? Não, essa não tem. Agora, tem uma música aí, que eu ia, inclusive eu ia te falar disso, desse disco aqui, deixa eu ver, essa música aqui que chama, quem é ele? Cadê? A sexta música. Quem é ela, a música? Não, quem é ele? Cadê ela? Essa música eu gostaria de cantar ela pra você, essa música não foi, não foi, não foi, não foi, já vai? Olha aí, essa música eu fiz pra minha mãe. Olha aí, só sabia não? Ela não sabe, deixa eu só dar uma, é muita surpresa, é muita pegadinha, só vai ver uma pegadinha daqui a pouco com ele, então agora uma pegadinha pra dona Helena. É o seguinte, todo mundo sabe que a minha mãe é evangélica, né, e que é uma pessoa de muita fé, e graças a Deus, essa fé... Aliás, você não sabe de uma coisa, eu sei, eles foram convidados pra gravar um disco de música evangélica, vocês estão sabendo ou não? Eu estou sabendo. Ah é? Eles foram convidados, vocês não foram convidados ainda? É surpresa. Então vai ser surpresa agora, vai ser semana, mais uma pegadinha aqui. É verdade que os dois sabem cantar. Aham. E daqui a pouco eles vão cantar. A minha mãe tem a voz super afinada. E o Tom vai cantar, eu já vi, o jeito que ela falou aqui, já percebeu. Eu não estava sabendo não. Você não estava sabendo não. Não. Você estava sabendo? Agora você não está sabendo. Então, eles vão gravar um disco de música evangélica. Então o que acontece? A minha mãe sempre falou comigo, mas o Luciano, que a gente ia gravar ainda uma música evangélica. Aquela coisa. Falei, mãe, mas a gente tem compromisso na gravadora, tudo. De gravar a cada ano. Ela falou, mas o meu grande sonho é ver vocês cantando uma música evangélica. E nesse disco eu fiz uma música chamada Quem é Ele, que é surpresa pra ela. Ela não conhece ainda a música, inclusive. Eu fiz essa música. Falei, a minha mãe, eu não vou gravar a música evangélica, mas eu vou gravar uma música pra Deus. E eu tenho certeza que é a música da minha mãe no disco. E eu fiz essa música exatamente pelo momento da dificuldade que ela passou com o problema do nosso irmão Elton. E eu peguei, fiz essa canção, tá nesse disco. Eu falei, o dia que eu encontrar a minha mãe, porque ela não teve oportunidade, a gente não se encontrou ainda depois do disco pronto, e ela não viu o disco ainda. Ela não conhece o disco. E essa canção é surpresa pra ela. Ela vai conhecer. Dona Helena. A história do coração também, Dona Helena, que é uma surpresa a todo momento dessa família. Senta um pouquinho aqui. É, com certeza, Faustão, porque... Senta aí, mãe. Você pode sentar, olha como é que é... O Tom Cavalcante, o maior humorista do Brasil, arrumando banco pra vocês dois. É isso que eu vou falar. Olha o prestígio. Isso não vai sair barato. Ele vai baixar... Assim que ele for fazer um show em Goiânia, ele vai baixar com toda a família. E olha, quando desce, a Patrícia não come. Vem aqui, Tom. Fica aqui perto. Em compensação, o trio. Ivete. Ivens. E Tom, o que come é coisa de louco. Eu trouxe esse banco pra senhora, Dona Helena, que você vai fazer, porque o negócio aqui vai longe. É, é uma surpresa atrás da outra. Você já viu? Três horas que nós estamos aqui, não se viram nem café ainda. É verdade, não tem nada aqui, tá vendo? Você vira pra vocês em algum lanche aí, não? Nada aqui, tá vendo? Isso não vai sair barato, esse banquinho. Ele vai na casa da senhora, vai filar algum feijão. Eu vou lá, comer aquela comida boa lá de Goiânia. Goiânia, pô, tem arroz com piqui, tem... Então, atenção, agora, a música que o Zezé fez pra Dona Helena. Zezé de Camargo e Luciano. Vamos lá. Quero que ela se liga bem na letra, tá, macho? Está no voo livre de um passarinho, está numa taça de vinho, está na brisa, no vapor. Está na chuva que cai sobre a terra, o verde que cobriu a serra, o bem divino beija-flor. Está na mente dos homens de bem, está na luz que vem do além, está nos olhos da criança. Está no sol que brilha, está na luz do dia, na roça do ciclone, a madrugada fria, está na minha fé, na minha companhia. Está no frio do império, calor do verão, no abraço do amigo, no aperto de mão, na semente que brota no calor do chão. Quem é ele? O dono de todos os mares, dos rios, serras, marcas e vales, filho de nosso Senhor. Quem é ele? A força maior do universo, a prova que rima meus versos, Jesus Cristo salvador, Jesus Cristo salvador, filho de nosso Senhor. Está na mente dos homens de bem, está na luz que vem do além, está nos olhos da criança. Está no sol que brilha, está na luz do dia, na força do ciclone, a madrugada fria, está na minha fé, na minha companhia. Está no frio do império, calor do verão, no abraço do amigo, no aperto de mão, na semente que brota, no calor do chão. Quem é ele? O dono de todos os mares, dos rios, serras, as matas e vales, filho de nosso Senhor. Nosso Senhor. Quem é ele? A força maior do universo, a prova que rima meus versos, Jesus Cristo salvador, Jesus Cristo salvador, filho de nosso Senhor. Quem é ele? O dono de todos os mares, dos rios, serras, matas e vales, filho de nosso Senhor. Nosso Senhor. Quem é ele? A força maior do universo, a prova que rima meus versos, filho de nosso Senhor. Quem é ele? O dono de todos os mares, dos rios, serras, matas e vales, filho de nosso Senhor. Nosso Senhor. Quem é ele? A força maior do universo, a prova que rima meus versos, Jesus Cristo salvador, Jesus Cristo salvador, filho de nosso Senhor. Nosso Senhor. Filho de nosso Senhor. Nosso Senhor. Filho de nosso Senhor. A música que Zezé de Camargo fez pra ele cantar com o Luciano, pra Dona Helena. Quem é ele? Está aqui nesse novo disco. Dentro de três minutos, você vai curtir aqui, Tom Cavalcante, o maior humorista do Brasil, ao lado de Zezé de Camargo e Luciano, rolando a emoção com o Sr. Francisca, Dona Helena, na pegadinha do Luciano. Dentro de três minutos, logo depois dos reclames do Plim Plim. Não dava dor, não dava dor, não dava dor. As seis e meia, diretamente no estúdio de shows da CGP, Central Globo de Produção, de volta o Domingão, na sua televisão. Hoje aqui com o maior humorista do Brasil, agora às oito e meia, e no Metropolitante tem, Tom Cavalcante, o seu novo show pra galera do Rio. É, garoto. Obrigado. Atenção. E ao lado dessa fera, Zezé de Camargo e Luciano, hoje com os culpados aqui, a Dona Helena e o Sr. Francisco. Vou fazer uma pesquisa aqui. De todas as músicas deles, e tem um monte de sucesso. Qual é a música que tem mais a ver com a senhora? É a música que, toda vez que a senhora lembra dos dois, vem essa música na cabeça da senhora. Com toda sinceridade, foi a primeira, é o amor, né? Porque foi o começo da carreira deles, então essa música, quando eles começaram a carreira, a gente, toda hora que o rádio tocava, a gente estava no pé do rádio ouvindo, o pessoal passava nos carros, né? Tocando, a gente estava ouvindo, então isso é, toda vez que toca, a gente realmente lembra do começo da carreira deles, que foi uma coisa pra gente muito importante. Foi muito rápido esse sucesso, se o senhor Francisco não. O senhor que correu atrás de show, pra baixo, pra cima, trabalho em rádio, foi demorado. Olha, foi muito rápido, mas o Zezé até lá em casa disse, meu pai, pai, agora eu tudo ou nada. Vou deixar essas duas músicas na rádio, e é o seguinte, eu tudo ou nada. Se prestar, tudo bem, não vamos pra frente, se não prestar, eu vou encerrar a carreira. Falei, pode deixar. Eu comprava 500 fichas de telefone, botava as meninadas pra ligar, até pôr ele em primeiro lugar. Isso que é paizão, é brincadeira essa família, olha, história da pele. Então agora, Cachulinha, vamos cantar essa música com, olha que quarteto aqui, senhor Francisco, dona Helena, Tom Cavalcante, que são os que sabem cantar, dando uma força pra esses dois aqui. Vamos lá. Essa música, vamos lá. É pra cantar? Tudo começou, é ao vivo, vocês vão cantar. Me dá então um si maior, si maior. Si maior. Eu não vou negar que sou louco por você, tô maluco pra te ver, eu não vou negar. Vamos ver a dona Helena aqui, vamos ver todo mundo cantando. Eu não vou negar que você é meu doce mel, meu pedacinho de céu, eu não vou negar. Você é minha doce amada, minha alegria, meu conto de paz, minha fruta cica, mas que eu preciso pra sobreviver. Eu sou o seu apaixonado, de alma transparente, de um louco alucinado, bem consequente, um caso complicado de se entender. É o amor. O que me amarece, me deixa assim. É uma mãozinha, né? Faz eu pensar em você, esquecer de mim, que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver. É o amor. Veio como um tiro certo no meu coração, devo boa, mas de voz da minha paixão. fez eu entender que a vida é nada sem você. Seu Francisco, Dona Helena, eu acho que não há, por pior que sejam os problemas, os obstáculos que vocês passaram, toda essa história de vida, por tudo isso, nada melhor do que esse momento de emoção, essa homenagem, vendo que realmente o quanto, aqui na verdade, só tem um auditório que representa todo esse país, e a senhora sabe o quanto eles são respeitados, são queridos, dentro do meio, esse é um meio muito problemático e eles são queridos dentro pelos colegas, tem uma integridade, um caráter, então tudo aquilo que vocês passaram, eles levam a sério. Nós não estaria aqui, eu não estaria aqui o meu querido Tom Cavalcantes, se isso não fosse a realidade, embora tenha muita hipocrisia nesse meio, mas justamente nesse meio cheio de hipocrisia, é que pessoas diferentes se destacam, como é o caso dos seus filhos. Por isso, acho que nada melhor para vocês dois, depois de tudo que vocês passaram, todas as dificuldades, saber que, mais do que nunca, cada dia que passa, maior é o amor do Brasil pelos seus filhos e maior a integridade, o caráter e especialmente a perseverança que eles têm. Parabéns, saúde e sucesso sempre para vocês. Obrigada, obrigada. Obrigado. Obrigado. E sucesso. Obrigado, Sr. Francisco. Obrigado mesmo. Vai assistir lá da suíte, né? Isso. Vai lá, mãe, um beijo, obrigado. Olha aí. Eita, esse é o queridinho da mamãe, olha aí. Claro, o queridinho é o Zezé de todo mundo. O Zezé é o queridinho, não, o Zezé é diferente, o Zezé é o sócio do Sr. Francisco, tem que administrar. Eu senti pelo beijo, aí você é o queridinho. Não, lá em casa o queridinho. Olha. Todos nós lá em casa temos uma admiração muito grande. Beijão para a senhora, obrigado. Obrigado, dona Helena. Obrigado. Eu estou quebrando o teu galho, eu estou quebrando o teu galho, porque é o seguinte, agora o Luquete, a Lucimara, vamos levar. Essa eu vou assistir, vem cá, Tom, vamos assistir daqui. O Tom que pediu, falou assim, o Tom falou assim, essa eu vou assistir aqui de camarote, sentar. O Tom falou assim, não vai passar pegadinha porque a dona Helena e o Sr. Francisco não sabem quem é. Vamos rir dentro aqui, Tom. O Luciano. Padre Marcelo. Oi, meu filho. O Padre Marcelo, o que o senhor pode falar para o Luciano? A dona Helena e o Sr. Francisco já foram. Na verdade... Ele quer falar em dois. Eu quero falar. O Padre Marcelo, ele fala. Ele vai ser bispo, vai ser papa. Na verdade... Eu vou votar nele. Tudo aquilo que acontece dentro do coração da gente... Oi, mamãe, tudo bem? Mamãe está ali, minha mãe. Quero falar sobre as coisas boas na vida. E o importante é que esses dois meninos são sucesso. E dizer que aquelas pessoas que desmaiaram no show passado, que vão não vir um show, eles vão fazer um show só para essas pessoas. Ah, é? É. Atenção desmaiadas, o Ibirapuera. Olha o recado do Padre Marcelo. E antes eu... A violência... A violência está tão grande lá fora, não, Fausto? Eu quero cantar, cantar para espantar os males e dizer que a violência precisa ser controlada. Cantem comigo, por favor. Ouçam a letra. Se acontecer um barulho perto de você, é um trombadinha que vem lhe render. Pede a carteira e leva tudo o que é seu. Leva tudo o que é seu! Então, levante os braços e comete a reza, pois nem a polícia vai poder lhe ajudar. Essa é a realidade. Não tem viatura e nem munição. Não tem viatura e nem munição. Tem o quê? Tem balas perdidas em todo lugar. Subindo e descendo em todas as direções. Subindo e descendo em todas as direções. Eu já sei! Já sei! Que o dólar subiu e o real desceu. Porque só quem paga essa conta sou eu. Somos nós! E nasci devendo ao FMI! Fiquem com Deus! Esse é o maior humorista do Brasil. Dom Cavalcante! Daqui a pouquinho, às 8h30, no Metropolitano! Isso aí! E a pegadinha, né? E a pegadinha? Agora podemos ter só. A dona Helena... Segura um pouquinho, então. Eu só faço o seguinte, né? A dona Helena... A sete... É isso aí. Olha lá. Seis e quarenta, e cacetada. Essa hora, ele tá lá na onde? Na praia? Tá lá no sítio. Como é que fala seu pai? Como é que seu pai fala? Meu filho, vende um alô pra mim na televisão. É? Dá um abraço no Fausto. Gosto muito dele. Teve esse negócio do final do mundo, né? A sete do final do mundo. Aí um dia antes, e tem lá o sítio, e tem lá os moradores, as casas do lado lá. E eu fui inventar de passar com o negócio do helicóptero lá em cima, que eu queria falar com ele, mas só que... E o mundo acaba amanhã, acaba amanhã. Eu falei pro piloto lá do helicóptero, eu digo, vamos sobrevoar ali a casa do meu pai. Como é que é o helicóptero descendo? O próximo ficou uma criatura dentro de casa, saiu todo mundo, que a chinelinha batia na bunda, assim, ó. O pessoal, meu Deus, eu vou ser acabando, meu pai do céu! Olha o que tal o cara fazer surpresa de helicóptero, meu. Foi? Você já fez alguma surpresa assim, não? Não, não, não. Do Tom, não. É. Por amor, você já fez loucuras? Eu não. Não. Você é um cara centrado. Eu pensei em namorar, casei, né? Casei com 18 anos. Aliás, casei não, casaram-me, né? Com 18 anos. É, não, bicho. Você não é dono das faculdades mentais? Quantos casamentos você já encarou, Luciano? Dois. Hoje você tá casado ou solteiro? Solteiro. Completamente desimpedido, então? Totalmente. Então, em homenagem às mulheres que estão aí, né? Olha, é a chance pra vocês. Olha o que aconteceu nessa pegadinha. O Luciano se meteu num desfile. Você quer ser modelo, bicho? Mas com esses tamanhos, vai ser modelo o quê? Não, lá era desfile de uma grife nossa. O Zezé que aprontou essa pra mim. Falou, não, vai lá, vê se tá tudo correndo bem lá, que eu tô gravando aqui. Clonovil, você acha que ele está bem vestido pra ser um manequim? Foi ótimo. Claro, porque ele tem estilo, ele é fashion. Ele combina o cabelo igual a roupa, o sapato com a aliança, o cordão, o anel, tá tudo certo. Eu acho demais. Obrigado. Você acha que normalmente tem que usar assim, monocromático? Se canta de preto, é preto inteiro. É preto inteiro. É um tipo de blackout que dá na pessoa, né? Quer dizer, a pessoa fica iluminada por dentro, a alma, os olhos ficam inspirando a tradição do que pode expressar pelo corpo da pessoa, dentro de um aspecto que pode ser muito iluminado pelos botões da camisa dele que ele está vestindo. Isso é muito legal. Inclusive, quando a voz canta, essa coisa releva todo um pensamento que pode ser deteriorado. Porque vocês sabem disso, eu estou falando com o que vocês pedem. Pedem pra que eu fale. Quando a pessoa fala essas coisas, é importante que a gente raciocine dessa maneira. Porque do contrário, essas coisas não se tornam uma coisa de verdade. É brincadeira essa fera ou não? Aplaudindo em cena aberta aqui, moeda. Vou dar um abraço pro nosso Clodovil e parabenizá-lo aí pras suas aparições na televisão. Muito legal. Olha, brincadeira. Ele já está contratado pela Globo. Ele aparece todo dia aqui. Brincadeira. Até daqui a pouco, sabe, o William Bonner, a Fátima Bernardes e aparece o Clodovil. Já pensou? O jornal, como é que seria? O Jornal Nacional está começando e o Clodovil entrando. O William Bonner e ele apresentando? E a Fátima Bernardes, o William Bonner e o Clodovil de comentarista. Hoje no Jornal Nacional você vai ver as imagens do que está acontecendo no mundo. E ainda, o que aconteceu na semana? A Fátima. E tudo aquilo que você pode pensar e não pensar de imagens loucos, loucas. Olha aí, muita pessoa. Só o Tom pra colocar Clodovil no Jornal Nacional. Bom, ô Rabi, sabe que vem um recado aqui? Você é criador ligado, né, meu? Sabe que vem um recado aqui, o Tom, você não mexe com isso aqui, mas ó. O Mário Lúcio, galera lá de Piraí, o Ricardo Teixeira, através do Mário Santana Vieira, isso é o seguinte, ó, vacinação contra a febre afitosa. Você já vacinou, doutor? Isso é importante, lá na minha fazenda, nunca, nas novas, né? É tudo em março e setembro. Setembro é o mês, ó, aqui, ó. Senhor criador da Ematera, aqui, ó. Eu já vacinei meus filhos tudinho. Ô Ives, eu vou dar uma mordida nele depois aqui, ô Ives. Escuta, você falou, você falou, já terminou aí? Desculpa, já. Não, não, não tô falando o que você queria. Eu falei, então, o Mário Santana que mandou falar pra você vacinar. Mário Santana, um abraço, Máriozão, meu irmão. Gente, cuidado nesse ano, ele tá solteiro aqui. Sabe que as meninas, tem menina que quer transar com o cara, tem um filho, né? É? É, tem moças assim. É mesmo? Moça, né? É? Moça, moça. Aí, você, aí faz com um amigo meu. A menina, o meu amigo queria transar com a menina e dizendo pra ela... Atenção, isso é muito importante. Artistas que estão vendo o programa, jogadores de futebol, esse conselho. Cuidado. Aí você tá comigo, você chega assim num lugar na cidade, que a menina diz assim, então, e já quero saber como é que vai ser o nome do nosso filho, né? Porque nós não transamos tudo mesmo, mas eu quero saber como é que vai ser o nome do nosso filho. Aí ele diz, minha filha, tenha calma. Ele querendo também transar, vamos, minha filha. Vai, nasceu o menino, vamos ter calma. E aí, aquela conversa, vai, ele transa. Com ela de camisinha, termina, né? Ela diz, e o nome do nosso filho? Como vai ser? Porque a gente acabou de transar, ele dá dois nós na camisinha e diz assim, minha filha, se ele sair daqui de dentro, vai se chamar Mr. M. Esse é o maior humorista do Brasil, daqui a pouco aí no Metropolitano, às oito e meia, Tom Cavalcanti. Hoje tem Jerry Adriani cantando, daqui a pouquinho aqui, o sucesso. Tem que fazer o Jerry Adriani logo, logo, hein? O sucesso do Renato Russo, Música Itália. Doce, doce amor. Olha aí, meu irmão. O que foi campado, diga por favor. É mesmo? Doce, doce amor. Doce, doce amor. Brincadeira, meu irmão, olha aí. Rapaz, eu, pai, eu... E hoje uma atração internacional, esse cara é feríssima. Alejandro San. Da Espanha pra conquistar o mundo. Você é fera esse moleque, viu? É o que eu quando me espanhol, assim... É o espanhol perfeito da Andaluzia, olha aí. É, o meu espanhol... É a pegadinha, vamos fazer, vamos fazer, dá uma pegadinha, dá todo mundo louco pra ver a pegadinha. Então é o seguinte. Eu mando um abraço pro meu pai, né? Ô, seu Hugo! Eu gostei, eu gostei muito dessa música do Zezé, é bonita demais. Qual? Party! É linda essa música do Zezé, é homenagem ao código de trânsito, né? Party! Atenção, mais uma vez então, vocês vão ver o eco, por favor, mais uma que todo mundo... Party! Party, party! Party! É, é... Olha, se um dia, a galera precisava um dia almoçar ou passar uma tarde, porque o Luciano é sério e eu sou sério, nós somos controlados. Agora, vocês não imaginam esses dois, a idade mental, 12 anos, bicho. O Tom é tão maluco que o filho dele, o Ivens, fala, calma pai, tá passando das medidas. O moleque é muito mais juizado que o pai. Sabe o que eu fiz essa semana lá em casa? A Patrícia foi, tá preen... Tá grávida, mas que... Grávida. E aí tinha que tirar o sangue lá e eu acordei pra acompanhar lá, porque ela podia desmaiar, não sei. Você sabe tirar sangue, você escuta? Não, o homem lá do laboratório lá. Ah, dá bem. O... 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 o Drácula lá. Aí... Aí, bicho, aí o... papai, o homem, a mulher já vai tirar sangue aí, essas latas de manteiga, grande. Ele disse, o senhor tá todo assanhado, o senhor vai passar ela assim assanhar, eu digo, isso não é problema, meu filho, eu meti a mão dentro da manteiga, passei aqui no cabelo aqui, ó. Deixei no jeito, bicho, brilhantina, francesa. Com manteiga, meu. Com manteiga, fui passar ela bonito, fedendo a manteiga. Não tem isso aí, não? No cabelo? Não, é, tem gente que passa em outras coisas, mas... Não, aqui é... Não, não, aqui é... Aí não tem, não. Não, aqui é gel. É gel internacionalis. Então, é o seguinte, eu tô me rolando aqui, mas vocês estão loucos pra ver, é o seguinte, nessa pegadinha, Luciano foi convidado pela Lucimara Parise pra participar de um destino de moda, é isso. Aí aparece uma fã que é a Samanta Caras, a atriz. Peraí, Rogério, pra onde? Vocês vão junto? Samanta Caras e o Rogério, ó. O cara tá ligado. O cara rouba a luva da Ana Maria Braga. Aqui, ó. Ele rouba as luvas da Ana Maria Braga, bicho. A febre tá pegando aqui, ela nem estranhou, os caras já tão de luvas aqui. Cara, olha que coisa, olha que coisa. Olha, a Ana Maria é forte, ela nem estranhou na Globo, os caras já tão usando a luva dela lá. Já é o reflexo dela aqui. Já é o reflexo aqui. Grande Ana Maria, olha aí, brincadeira. Pare! Raul Seixas, você se impressiona às vezes com as coisas que acontecem aqui, não? Um pouquinho, né? É, um pouquinho, né? Tá certo. Raul Seixas não morreu, tá aqui no Globo. O seguinte, ó. Então, onde está o meu? É a pegadinha. É a pegadinha. Pô, mãe. É o diretor. É o locutor de rádio ali. Pegadinha da mãe. E quando está atrasada, vocês ficam esticando. Agora que está perdendo o horário, se você gosta do Tom, gosta do coisa, vocês estouram o horário. Obrigado pelo coisa, viu? Tem ainda, tem ainda, tem esses dois malucos aí, tem o Tom e tem ainda o Gerro Adriani, tem o Alejandro e tem o Víde Casetão. Tem o Tom e o Gerro hoje aqui. Olha aí. O Tom e o Gerro hoje. Eu gostei de você falar. Ah? Se você gosta do Tom e gosta do coisa, obrigado pelo coisa, viu? O coisa no bom sentido. Atenção, então, a pegadinha. Ele estava lá e você vai ver como é que aconteceu. Vamos lá. Aqui, ali. Olha lá. Olha lá, a menina. Eu queria que você me desse o autógrafo. Pode ser rapidinho. Pode dar em trás mesmo. Ela é uma gatinha, olha aí. Pode escrever aqui, ó. Aqui não dá pra apoiar, menina. Então, na minha... Cadê o palco? Vai no meu. Gacha. Onde ela foi se meter? Justo com quem sabe ela. E aí? Ele vai começar a ensaio agora, né? Eu não vou se lá. Eu vou se lá. Ah, é? Não. E em que horas que acaba? A festa acaba? É. Eu não vou ficar até o final. Eu tenho que ir embora. Eu tenho que ir para o estúdio lá embaixo. Ah, é? Sabe que eu tive um sonho essa noite? Porque eu sempre fui super fã sua, né? Aí eu sonhei que você ia me levar para jantar. O cara me dê, né? Ela disse, me guarda lá. Você vai para o estúdio? Ah, eu queria tanto. O quê? Ah, saí para jantar. Não é assim? Quem conhece a festa é assim mesmo, né? Ah, de... Sei lá, dá um... Desculpa, olha. Desculpa, eu não sou de fazer isso, juro. Mas é que eu sempre gostei de você, sempre quis falar com você e agora eu estou tendo oportunidade. Boa Tris, hein? Boa Tris. Desculpa. Ai, gente, eu não acredito. Eu não acredito. E... Eu não estou dando em cima dela. O que você estava fazendo, então? Deu um toque para ela. O que mais você já deu para ela? Nada. Calma. Hã? Nada. Você não deu mais nada para ela? Não, mas eu posso dar, por quê? Hã? Posso dar. Eu dou o quê? Ele encarou, meu. O que? Porque ele é uma namorada, Chará. Ah, não. Se ela é tua namorada, eu me desculpa. Eu não sabia que ela é tua namorada. E você, com certeza, já saiu com ele. Porque ele não me é estranho. Como não é estranho? O Luciano, Gê. Não me interessa quem é. Eu só queria sair. Eu só queria pegar a isso, bicho. Você não sabe. Mas se fosse... Olha, se... Olha, se eu fui muito precipitado. Se você espera mais um pouco, você pegava mais. Você é pogado. E você autografou onde? No corpo dela ou no papel? No papel. Eu estou aqui, rapaz. Mostra o papel. Olha aqui, olha. Olha aqui. Ele não assinou, não, meu. Olha lá. Olha aí, ó. Então, beijos, Luciano. Que? Mas até que eu escrevo o quê? Isso aqui vai ficar comigo. Isso aqui é troca. Não, não. Isso aqui é meu. Pera aí. Ó, aí você vai. Tá vendo? Tá aqui isso aqui. Não, tá aqui isso aqui. Não, isso aqui. Não, isso. Ah, meu. Pera aí. Calma, calma. Não, ele não escreve. Já tá defendendo a mulher lá. Pera aí, pera aí. Pera aí, brincadeira. Eu vou rasgar isso. Vou rasgar, vou rasgar. Aliás, eu não vou rasgar. Sua mulher mais pra trás pra defender a mulher lá. Eu vou rasgar você também, tá? Me dá isso aqui. Me dá isso aqui. Me dá isso aqui. Só da mulher. Aqui. Por que você vai me dar porrada? O super-herói, meu. Eu vou pegar você. Você tá na pegadinha do Faustão. Luciano. Olha aí, bicho. A mulherada. Você, olha, ficou na frente da mulher pra proteger a mulher, bicho. Se fosse uma feia, ela ia morrer de apanhar do marido. Não, não. Eu fiquei no... É porque editaram, né? Com certeza. Mas teve horas que eu desconfiei. Eu falei, esse cara, não sei. Aí, quando ele partiu pra cima dela, quando ele tava... Ele me agrediu muito. Falava um monte de baboseira pra mim. Eu não tava nem aí. Aí, depois, ele foi agredir. Queria agredir ela. Quando foi agredi-la... Joga na brava. O senhor acha que ele agiu certo, professor Joga na brava? Bicho, eu e aquele cara lá, eu tinha dito assim pra ele. Digo, meu irmão, vamos embora daqui, senão a gente ia morrer de porrada aqui. Vamos embora. Gosta aí, Luciano. Mas eu estranhei. Eu estranhei, porque não vinha o pessoal. Aí, o nosso segurança chegou assim. Aí, eu mandei eles saírem. Falei, não, deixa eu resolver. Porque eu senti que o cara tava nervoso mesmo. Aí, ele tava mesmo assim. E não dá pra perceber. Não dá. Você olha pro cara, você fala, Mas não é possível um cara desse. Eu saía. E eu via que toda vez que eu tentava sair, o pessoal me puxava. Aí, depois que eu fui conversar com o pessoal da produção, tem um lugar pra ficar. Então, eu tava... Eu saía, né? É. Assim, e o pessoal tava me contando depois que toda vez que eu saía com a menina... Não fica aqui. Você saiu de frente da câmera. Eu tava saindo de frente da câmera. Aí, o pessoal, depois eu me explicava, depois que eu vi. Não tem como ver. Eles arrumam um trem lá que você não tem jeito. Pelo amor de Deus. Aquele espaço grande lá e você... Eu não vi nada. E cantou ou não cantou? Cantou a menina. Ah, eu peguei o telefone dela depois. Tá vendo? Olha aí, mano. Aí ela vai ver o que é uma pegadinha. Obrigado, garoto. Daqui a pouco ele vai trabalhar. Obrigado, Tom. É o maior humorista do Brasil, o Tom Cavalcante. Daqui a pouquinho, às 8h30. Tchau, Brasil. Tchau, tchau. No Metropolitans. Super Tom. Aí, garoto. Olha aqui, ó. Sai o Tom. Olha quem vem aqui. Eu vou cantar com vocês, ó. Ô, meu. E nós não saímos aqui, não? Vem aqui. Você já vai cantar semana que vem? Vem aqui de novo. Você é sócio agora. Olha lá. Jerry Adriani! Que bom, rapaz. Que bom. Muito bom estar com vocês. Não só eles são reconhecidos até internacionalmente. Pra vocês terem uma ideia, o Zezé tem mais de 50 regravações internacionais. Obrigado, Luquete, você passou na frente da câmera ali. Então é o seguinte, aqui hoje tá, eu sigo montado. Então é o seguinte, e não bastasse o reconhecimento internacional, é que no meio, sejam os mais veteranos, os mais novos, eles são respeitados e queridos no meio. Inclusive, eu tive a honra de gravar uma música como compositor, como autor, com o Zezé de Camargo e Luciano, que foi uma das músicas mais executadas do ano. Que foi o... Foi. Vem aqui pra te dizer... É mesmo? Então, os três cantando aqui, casulinha, vamos lá. Sol, sol, maior. Vamos lá, esse trio. Sei que eu tenho errado, mas o que eu deveria errar, e não tenho te amado, tanto quanto eu poderia amar. Coisas que, pra você, tem valor, eu insisto em desprezar, amor. Vim aqui pra te dizer... A galera! Vim aqui pra te dizer... Que eu só penso em você... Na verdade, essa música nós gravamos com um dos grandes cantores da música americana, o maior cantor country, eu acho, da história, né? Que é o autor da música. Que é o Willi Nelson. Exatamente. O Willi Nelson. Na verdade, nós gravamos meia música, porque nós gravamos uma parte do Jerry em português, né? E uma parte... E uma parte, ele cantava em inglês com a gente. Essa música foi trilha sonora de uma nota. Atenção, em três minutos, os três vão cantar uma música em italiano. E vocês ensaiam agora no intervalo. Vocês já cantaram em italiano? Eu não. Não, vocês já sabem cantar. Então, vocês aprendem agora. Vamos lá, sabe? Três minutos, uma música nova dos três aqui, amor? E em italiano. Os clássicos do Legião Urbana, que é o querido Jerry Adriani. Ao lado da maior dupla romântica do Brasil, mais de 20 milhões de discos. Esse CD já saiu com venda... 15, Faustão, 15, Faustão. Não, bicho, que 15, Faustão. Não, não aumenta não. 25 milhões de discos vendidos só no Brasil. Esse disco já saiu com 18 milhões de cópias. Aliás, eu só falando... O Faustão faz esse negócio de 20 milhões, 15 milhões. Eu só falando uma coisa aqui... Eu falei com os piratas juntos. Ah, tudo bem. Você me provocou. Dia 25, você está convidado, inclusive, dia 25 de novembro. A gente está fazendo uma festa no Olímpia, em São Paulo. É o começo da nossa temporada, né? No Olímpia. E no primeiro show a gente vai fazer uma festa reunindo todo o pessoal. Vocês começam a trabalhar no ano, em novembro? Não, não, no começo da temporada, nova. Ah, se é nova, então vai. E a gente está fazendo uma festa exatamente comemorando os 15 milhões de discos vendidos. A gente chega com esse disco agora, que saiu com um milhão e pouco vendido. Chega exatamente agora a 15 milhões e poucos de cópias vendidos na carreira toda, em nove anos de carreira. Então a gente está fazendo essa festa. Dia 25, você está convidado para lá prestigiar a gente. César Augusto, o Miguel Popes também está na Sony? Tá. Até o Ricardo Silveira também? Porra, a Sony é uma mãe. Todo mundo, você... Por isso que o time está forte lá, bicho. Que gravador que é a sua? É a Indy Records. Eu nunca falei nada de gravador aqui. É, uma gravadora nova, mas que está muito justa, muito certa. Maravilha. E ele está muito bem no mercado. Então, depois de encher a bola de você, é o seguinte, ó. Você já cantou italiano? Não. Então vai ser a primeira vez. Aprende com ele. É uma longa cantou italiano. Vamos fazer aqui um trio aqui. Só que eu vou cantar a primeira parte em português, porque eu já vejo essa música em português, né? Ah, é? Tá? Tá, então. Você canta com ele em português a primeira parte. A Sony, vai lá. Faz a terceira voz, vamos ver. Olha como é que vai ser. Ó, louco, meu. Ela abraçada ao peito forte, ouviu sua voz de santo. Tão delicada no seu porte, e ele amava tanto. Tiborio, pereçai. Matando tanto, pereçai. E um óleo com o tempo, ormai, que soa o sangue, de onde me sai? Me dá, me dá. Vê as luzes no meio do mar. Pensou na noite lá em América. Primeiro lugar, na rai. Mas era não só a lâmpada, a bianca cheia de um elenco. Guardou negli occhi a ragazza, que lhe occhi verdes como o mar. Foi ali profissional, lágrima, e não ia quer dizer de afogar. Por aí vai. Te volho, pereçai. Te volho, pereçai. A tanto, tanto, pereçai. Eu na cadeira, mãe. Te volho, pereçai. Por aí vai. Por aí vai. Te volho, pereçai. O problema aqui é o seguinte. O tom que fica bom pra mim, fica alto pra ele. O tom que fica bom pra ele, fica baixo e mais pra mim. Então, quando eu canto um oitavo, abaixo. É verdade, é verdade. Essa música foi o dos números mais aplaudidos do nosso show da última temporada que nós fizemos. Muito bonito. Eu faço essa música. Só que essa letra, ela é mais comprida do que Esperança de Bob. É verdade. Ela é grande. É verdade. E as palavras, as frases são muito parecidas uma com a outra. Então, na parte do show, tem uma história lá que eu vou ler uma carta pras pessoas e tomar um vinho. Só que a carta, na verdade, é a letra da música. Olha, grande disfarce. Então, eu canto olhando pra, quando estivesse lendo a carta pras pessoas. Mas, na verdade, é a letra da música. Pra me lembrar, porque eu nunca consigo lembrar dessa música inteira. Ela é muito grande. É verdade. O Jair sabe disso. É um mês de música, né? É muito grande. Mas é uma das grandes músicas. É uma das grandes músicas. É uma das músicas de todos os tempos, é verdade. Você não canta no show? Deixa eu falar só um negócio aqui. Pode falar. Rapidinho. Peraí, meu senhor. Eu sempre achei que o grande ídolo do Renato Russo, cantando... Eu não sei dessa história se realmente já comentaram isso. Eu peço desculpa aqui. Eu sempre achei que o grande ídolo do Renato Russo cantando era o Gerri Adriani. Porque o Renato tinha uma semelhança... Ele falou isso no Perdidos na Noite. O Renato tinha uma semelhança muito grande de voz com o... Mas é. Com o Gerri. Com o Gerri Adriani. Eu não vi ainda, mas eu acho que esse trabalho que você fez cantando... É, nós estamos lançando um CD... Deve estar maravilhoso. E eu estou louco pra mim. Ah, então faz pra vocês dois, ó. Em primeira hora, ó. Deixa eu anunciar essa banda que o Gerri trouxe aqui. Então, ó... O Zezé e o Luciano Mires mandam. Vem cá, meu. Vem cá. Depois da família Marinho, aqui na Globo, quem mais manda é a família Camargo. Se você tá afim de entrar na Globo pra fazer novela... Fala sério, meu. Vai nos shows dele e fala com eles. Eles são amigos de todo mundo. Amar Luz, do Leger, do Érico. Se você tá precisando de entrar aqui na Globo de alguma coisa aqui... São amigos do Roberto de Neu, do João Roberto, do Zé Roberto... Fale com o Zezé de Camargo ou o Luciano. Sério mesmo. Pode levar teu filho que quer ser ator, a tua filha que quer ser atriz... Leve ao camarim pra falar com eles que eles arrumam aqui. Eles estão escalando novela. Nem mais o Daniel Filho, não dá nem palpite mais. Essa novela Terra Nostra foi escalada a metade do elenco pelo Luciano. Escuta, a gente pode lá atrás um pouquinho e deixar o Gerri... Pode, faz isso aí, Gerri. Eu vou ficar aqui pra ouvir. Não, pode sentar em novo. Não, vamos ficar aqui de fora, porque tem duas horas que a gente tá em pé aqui. Eu não aguento mais. É, ele não aguenta mais. Olha aí, ó. São 35 anos de história. Essa fera já vendeu mais de 5 milhões de discos... E tá com essa banda aqui, ó. No teclado, o Carlos trilha. O Alexandre Rumo na bateria. O Fred Caminho na guitarra. E o Jean, roteiro no baixo. Aqui todo mundo tem a sua trilha. É, ó, né? O Ricardão na guitarra. Mauro e Carmelo nos violinos. A viola da Débora e o cello do Hugo. Eles vão estar em Laranjal do Jari, Amapá dia 10. Em Macapá dia 11. Recife dia 17. No Afeganistão, no dia 20. Atenção, Brasil! Olha aí o novo CD de Gerri Adiane. Aqui no Domingão. Quem sabe faz ao vivo! Aplausos. 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 Degli angeli Senza amore Eu vou a sair Solo l'amore Solo l'amore Que confusce Quel que é vero L'amore é um bene Compo nel quale Non c'è l'invidia O vaninho De riscaldar seri Un prigioniero E servici C'ha vincito Vincitore É piena lealtà Per chi ci uccide Dico Disne Proprio l'amore Sono sveglio Tutti dormono Tutti dormono Tutti dormono Adesso vedo in un quarto Ma ancora non vedremo In un guaccia Solo l'amore Solo l'amore Che fondosce Quel que é vero Ante Se parlase La lingua De novi No parlase La lingua De enxertet Sem sabor Eu vou achar Os sucessos do Legião Urbana e Italiano O novo disco de Gerry Adriani Especialmente o Rino Filho, Roberto Gucciarelli O Leonardo de Castro Madri A Jane Clarice Reinheimer Quem mais? O Marco Serra da Rádio Novas FM Galera toda curtindo o Gerry Adriani O Gerry, na verdade essas músicas Foram feitas em italiano pelo Dado Villalobos Renato Russo Não, não, essas músicas Elas são os sucessos em português Vocês verteiram pro italiano Exatamente, vertemos pro italiano A produção é do Carlos Trilha Que foi o produtor do disco Do Equilíbrio Distante, por exemplo Dos últimos discos solo do Renato E nós fizemos as versões O Jean Fabra que tá aqui fez algumas versões E Gabriel Delutri fez algumas outras Maravilha, inclusive a única que não é do Legião É essa da Santa Lutia Lutana É, Santa Lutia Lutana que é tema da novela A Terra Nossa Lutana aqui é que é dialeto napolitano É Lutana É dialeto, exatamente Ah, maravilha É o maior diopodo italiano Atenção, o Luciano O que você achou, meu? Essa banda caprichada, né, meu? É, eu tô babando aqui Maravilha, Luciano Obrigado Então agora nesse desafio Ele cantou italiano El dia que me queira, as caçulinhas O Luciano canta sozinho no show Olha aí Não, eu não... Só um trechinho Vai lembrar, como não El dia que me queira La rosa que enganara Se vestirá de fiesta Com su melhor color E o vento e as campanas Dirão que é de ares minha E lucra as fontanas E o vento e as campanas Ah, Rivaldo de Bergo Olha, olha, olha Ele é tímido Vocês aplaudiram Ele parou de cantar Olha, e essa aqui, ó Eu nasci pra amar você É um dos sucessos aqui Como é que pintou essa música aí, ô Luciano? Fala você, Luciano O teu irmão tava ocupado ali atrás aí Essa música é uma das músicas Que eu mais gosto desse disco Ah, é? Que é da nossa... É da minha sobrinha, né Da filha do Zezé Ela que fez a música? É uma versão que ela... Ah, é? Que ela fez junto com o Zezé Porra, bicho Porque eu amo, eu amo de paixão essa canção Então é um trechinho dessa música Atenção, nosso maestro Número 9, a faixa Vamos fazer uns trechinhos aqui, ó A gravadora só põe uma música O Ricardo Subir Só quer tocar uma música Nós tocamos todos aqui Daqui a pouco o Jair vai fazer uma outra pra nós aqui, ó Eu não sei por que estou aqui Há uma chuva de certeza sobre mim Eu não sei se dou meu coração Se me entrego de uma vez nessa paixão Eu te vejo, mas não sinto o seu toque Não me beija Por mais que eu te provoque Claro como o céu no despertar Lindo como o azul do seu olhar Forte como o sol no amanhecer Eu estou aqui Pra amar você Eu nasci pra amar você Os sucessos do novo disco de Zezé de Camargo e Luciano Olha essa aqui, ó Pula pra agora pra dez aqui Irresistível Quem fez essa música? Essa é do... Esqueceu Cecílio Nena e do Antônio Luiz Isso Olha, ó Fazer um trechinho aí Daqui a pouco vocês vão ver Jerry Adrien e Elvis Presley pra galera Pode armar com o Carlos Trilha aí Tá, vai Vou dar uma colher de chapa pra vocês Foi só uma noite com você Eu não consigo te esquecer Uma aventura que virou paixão Enlouqueceu o meu coração E agora toda noite quero você Quero você Será que ainda vai voltar Essa vai pegar Será que vem me procurar Eu me queimei no fogo do amor E o desejo não apagou E agora toda noite quero você Quero você Impossível Esquecer o seu olhar Inresistível O seu jeito de amar Impossível De perder você assim Inresistível Quero ter você pra mim Olha essa aqui Olha essa aqui Olha contra o outro Fui homem de... Essa foi Você que fez Quem fez? Zezé Zezé? Zezé Tentei achar a saída Tentei achar a saída Tirando o peito Amor Amor Suportei sofrimentos Já sufoquei sentimentos Fui homem de mar Eu já andei Foi desejo maior A facilidade que esse cara Tem pra fazer música Impressionante né Não é por outro motivo Que o Hooli Glass O maior vendedor de discos do mundo 250 milhões de discos Vem arrumar música onde? Em Goiânia na casa dele Olha Hoje é de louco Lá em Goiânia ele foi Olha Olha É verdade Seu melhor presente Foi você? Não Não foi tão puro Indiferença Aqui é o negócio A apresentação Ah você quer a do Zezé? Vai uma do Zezé aqui Aqui é de cima não Aqui nós já fizemos essa aqui Amor Selvagem é do Zezé Então antes do Amor Selvagem Então quer ver Tudo começou com Elvis Presente Faz um trechinho do Elvis Que ele não pegou Que ele é garoto Luciano Você é do tempo do Elvis Quer ver? Olha lá Oh, there's a one for this one A two for the show I'm free to get it right Now go get it Oh, there you gonna do Yeah Step on my blues Come on Well, you can do anything But step on my blues It's so great Keep up on me, oh, Leo Well, you can hold me down Step on my face Step on my name I love the place You can do anything Do or do Oh, honey, Leo Oh, there you should Thank God, too Oh, come on I'm free to get it Ah, I'll do anything I'm free to get it Entre Special This is real You can do anything I'm free to eat I'm free to move importante If you don't like Ah, Joe I'm free to eat Oh, I'm free to eat Come on For o outro Two for the intro If you don't like Once you want Put it You want Put it Cuz you Amen I'll come nimmt If you Get in Boa noite. Elvis Presley! Brincadeira, Elvis Presley não morreu. Você pegou a frase do Elvis ou não foi de disco? Não, assim, eu vi mesmo o Elvis, não, né? Porque o grande sucesso do Elvis foi nos anos 60, né? Isso, anos 50 e 60. 50 e 60, né? 50 e 60, né? Eu comecei a entender por música, na verdade, 70, final dos anos 70, pra cá, né? Que eu comecei a acompanhar música mesmo, assim, vivenciar. Eu lembro da morte dele, que foi em 78, né? 77, né? Eu também, eu sei, meu. Na época da morte, eu lembro, que eu já me entendia bem por gente, mas, assim, o sucesso mesmo de Elvis, assim, eu não acompanhei, não. Love Me Tender, também, que você tem que fazer uma... Love Me Tender, é verdade. É verdade, então você faz um Love Me Tender depois pra ele, que ele vai fazer isso aqui, ó. Qual é a música que você mais gosta? É ping-pong hoje, né? É hoje você pode ser ping-pong agora, aqui, ó. Com a música... Não, 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 eu tô mostrando aqui o seguinte, é gravadora nossa um disco, aí o Ricardo Silveira fica falando, Não, toca só o party. Não, o party já tocou, todo mundo tá cantando. Nós já tocamos aqui o party, já foi o Que Saudade, já foi aqui o Quem É Ele pra Dona Helena, já tocamos aqui do Eu Nasci Pra Amar Você, Resistir, fui homem demais. O que é que é essa música que você falou? Amor Selvagem? Isso que o José fez na África, na África, Amor Selvagem. Na verdade, essa música é minha, é do Cecílio Nena e do Lucas Robles. Então foi um amor a três. Amor a três na África. Amor Selvagem. Presta atenção na letra, vamos lá. Amor Selvagem. Amor Selvagem. Amor Selvagem. Seu corpo quente, querendo amar. Amor Selvagem. Quando a gente se ama, pode uma louca paixão, basta um beijo na boca, vai ser enviado o coração. Alô galera da rádio, essa é a Kitty. Quando a gente se ama, tudo pode acontecer, o meu amor se derrama, passa-se a o teu prazer, só assim é que eu me sinto tomador. Na loucura do desejo, desse amor. Nesse momento, siga um fax, nesse momento. Faustão, queria dizer que Zezé de Camargo é um tremendo músico e que foi uma beleza trabalhar com ele. Milton Nascimento, diretamente de Salvador, pra Zezé de Camargo. Programa ao vivo, galera. Agora, sete e vinte e um. Randa Brumildo. Randa Brumildo. Randa Brumildo. Quando a gente se ama, pode uma louca paixão, passa um beijo na boca, vai ser enviado o coração. Quando a gente se ama, tudo pode acontecer, o meu amor se derrama, passa-se a o teu prazer. Só assim é que eu me sinto tomador. Da loucura do desejo, desse amor. Da loucura do desejo, desse amor. Os sucessos do novo CD, Zezé de Camargo e Luciano. Eu faço questão de fazer isso, de mostrar isso aqui, porque o Jack sabe muito bem disso. Esse é um país de muita hipocrisia. É o país que tem o bregue, chique, in, alto, essas babaquices. Então, quando o Julio Iglesias esteve aqui, falou o que falou do Zezé de Camargo, falou do Luciano, agora o Milton Nascimento, que é um cara acima de qualquer tipo de comparação, acima do bem e do mal, é pra ver que realmente quem entende, como Caetano Veloso, quem é do ramos, sabe que esses caras são bons. É ou não é, caçula? Na verdade, o Gelo, você passou por isso, sabe disso. Aqui no Brasil tem aquele negócio de in, alto, então eles passaram por isso também, não é fácil. Eu queria aqui agradecer de coração ao nosso querido Milton Nascimento. Que trabalho que vocês fizeram, João de Macumba, alguma coisa de música. Não, não, na verdade o Milton esteve visitando a gente, aliás, nos deu o privilégio de visitar o nosso programa lá, o Amigos e Amigos. E nós gravamos a capela lá, a capela que eu digo assim, meio que a capela, né? Acústico, um acústico, com violões e tal. E a gente tocou junto algumas canções, não só eu, mas o Luciano, como o Chitão e o Soró também. E ele gostou muito do meu trabalho, particularmente daquilo que eu fiz, alguns duetos lá que a gente fez lá. E eu gostei, fiquei muito feliz de saber que ele gostou. Depois eu fiquei sabendo que ele comentou com o pessoal, até da própria gravadora dele, que gostou muito do trabalho que a gente fez junto. E eu queria aqui dizer que, como você disse, né? Milton Nascimento está acima de qualquer comentário. Eu costumo até dizer que a voz do Milton não é uma voz, é uma prece, né? É a voz mais linda que eu já vi no mundo. E ser, né? E ser elogiado por uma fera como o Milton... Ô Milton, você pode ter certeza que esse fax aqui vai ser plastificado e guardado lá em casa como um documento. Chegou agora, hein? Maravilhoso. Maravilhoso, obrigado. É, garoto. Olha o seguinte, ó. Nesse disco aqui, o Milton, você vai ver daqui a pouquinho, você vai ouvir aqui. Todo mundo está telefonando aqui. Quem já ouviu? Diz que a melhor música é... Todas são boas, mas essa aqui, diz que essa última aqui é cacetada. Antes, então, o G.R. Vamos lembrar, pra galera saber o seguinte. O G.R. tem 35 anos de carreira. Tem muitos sucessos. E ele está voltando a fazer sucesso com esse disco italiano dos clássicos do Legião Urbana. Está também na atria sonora da novela Terra Nostra. Mas o G.R. começou fazendo sucesso cantando Querida. Vamos ler essa época do Querida. Querida, querida, querida. Olha aí. Olha aí. A gente ama uma coisa e pede outra. A gente já está acostumado com isso aqui, olha aí. Enquanto isso, o Mariel vai preparando aqui, ó. O último dos apaixonados. Esse aqui, a galera está telefonando aí, ó. Deve ter sido a família que quer falar de que é essa aqui. Essa maior disputa, ela começa a fazer trechinho. O cara fala, não, é isso aqui. Quantas músicas tem no CD? Quanto o G.R. afina lá? 15 músicas. Olha aí, está vendo? Essa é a vantagem, ó. Aqui os caras têm 15 discos. Tem 15 músicas. Pedestal com o G.R. Olha aí. Isso. Pedestal. Ô, G.R., depois... Estão fazendo aqui encontro de gerações. Depois você canta, então, pra mim, ó. A música que eu mais gosto, Indiferença. Indiferença. Ah, Indiferença? Então canta esse. Ele é o chefe aqui. Vai, canta essa. A gente já não fala mais de amor. Olha aí, vamos ver. Um trio aqui. A gente já não lida mais pra nada. Você não sabe mais a minha noite. Se chega o seu mundo de madrugada. Você já não é mais como era antes. Seu corpo já não quer saber o meu. Você não sabe mais os meus problemas. Não me deixe resolver o seu. Não me deixe tudo se acabar assim. Eu sei que ainda existe amor. Não vale a pena. Tente entender. A vida não tem graça sem você, sem eu. A vida não tem graça sem você. A vida não tem graça sem você, você, você. Encontro de gerações aqui no Domingão. E justiça seja feita também. É o seguinte. Poucos caras do mundo de hoje, no pique que os dois têm, têm a humildade pra ficar aqui, batendo bola com o Jerry, que é um grande cara, sem dúvida. Mas nesse meio a gente sabe como é que é, não é? É verdade. Ou você sabe como é que é. Ou você já passou por isso e sabe muito bem como é que é essa coisa. Então, mais um ponto que você já tem com a gente. Essa música eu acho linda. E aliás, é uma das músicas que a gente tem pretensão. Tanto é que você sabe a letra. Você é uma discoteca ambulante, meu. O bicho tem que estar sintonizado, cara. Não, você tem que gravar. Canta o trechinho do Querida. Pensou esses dois cantando o Querida? Fica legal. Quer ver? Ó querida, relembre, os momentos são felizes, que juntem os passantes, sob a luz do ar. Diga ao menos, meu bem, que de mim não tem mais rancor, pra que eu possa esquecer, todo o meu amargor. Luciano, essa fera aí, bicho, 35 de janela, canta um pouquinho, né? Canta demais. É uma das vozes mais bonitas do Brasil, sem dúvida nenhuma. O que eu tava falando naquela hora, eu sou fã dele demais. Sou fã, fui fã demais e sou fã até hoje do Legião, do Renato. E é o que o José falou. É uma das vozes mais bonitas do Brasil, aquele que ele tava falando aqui. Canta demais, sabe muito aí. Você acha que o público percebe quando o cara tem extensão de voz, tem que saber cantar? Sabe, sabe. Na verdade é o seguinte, você sabe que o Brasil é um país de modismo, né? De onda. A gente fica até triste com isso, porque é um país, as pessoas costumam dizer que é um país sem memória. E é realmente. A gente vê o Gerri Adriani cantando, né? Essa voz, esse vozerão do Gerri. Se esse cara, desculpa a maneira de dizer, se esse cara é americano, ele tava endeusado pro resto da vida. É verdade. É poucos cantores no mundo que tem uma extensão vocal como essa. Concorda com ele, Caçulinha? Concorda com o que tá falando o José aqui? Eu sou suspeito, porque eu conheço um rapaz. Não, você é suspeito de várias outras coisas também. Eu conheço de muitas coisas que você é suspeito. Se é o maior suspeito da música é você. Agora, de vez em quando, você é uma... É ou não é? É o maior... Ele é suspeito ou não? Ou é indiciado? Indiciado ou não? Vocês querem me matar? Então, em três minutos, o suspeito vai falar e você vai ouvir... Quem é apaixonado aqui? Vamos ver. Tem só as pessoas apaixonadas ainda aqui. O último dos apaixonados. Você fez essa música ou não? Não, essa não é minha não. Não tem essa cara de pau, não. Não? Você vai ouvir a letra. Por que eu tô falando? A galera se inspirou nesse apaixonado ou não? Eu? Não. É só a vida? Aos três anos atrás, eu acho que... É... Essa música é do Joel Macro, um dos grandes... O Joel Macro conhece bem a história do Luciano. Então, vocês vão ouvir essa música que é a história do Luciano há três anos atrás. Há uns três anos atrás, caberia comigo. E agora piorou ou não? Continua do mesmo jeito, até encontrar a pessoa certa. Você conhece o teu irmão. Essa letra é uma realidade, não. A mulher que tá interessada nele, você ouvia essa letra. A mulher que tá interessada no meu irmão, no momento, tá ferrada. É o seguinte... Não, mas é verdade, o cara desinvestou, meu. Não tem jeito. É o seguinte, essa música serve pra ele antes. Ele era um cara romântico, daquele de passar de helicóptero e jogar flores em cima da casa da amada. Você imagina, você, gatinha, que tá aí sem namorado, dormiu abraçada no ursinho, acordou com o travesseiro. O cara passar de helicóptero e jogar rosas na sua casa. Agora ele joga bomba, isso aí. Entendeu, mas... Você mudou assim, bicho? Não, não, é brincadeira. É porque eu fico falando aí, que eu fico brincando aí, que eu tô sozinho, que eu tô solteiro, né? Não encontrei ainda uma pessoa esse ano pra ficar com... Você acha que é casando que se aprende, ou, Gerro, que você come a experiência? Sem sombra de dúvida, tem que casar, evidentemente. Quantas vezes você já casou? Eu já casei. Quantas vezes você já casou? Não, mas se for pra casar e constituir família, eu tô ferrado, porque eu já casei duas vezes, já tem duas famílias, apareceu uma o ano passado. Então qual o problema, qual o conselho que você dá pra ele? O negócio do meu irmão é o seguinte, o Luciano, não é que o Luciano não gosta de casar. Pelo contrário, o Luciano adora casar, ele não gosta de continuar casado. Ah, esse é o problema. Em três minutos, a história do Luciano. E você vai ouvir aqui o Love Me Tender, que o Jerry prometeu e não cumpriu. Vamos ficar junto, amor é meu. Sim. Vamos desembarcar no Brasil, junto. Quem decide o que tá certo ou não tá certo por aqui sou eu, Italiano. Uma história de lutas e paixões. Um amor capaz de enfrentar todos os desafios. Não resta mais nada em esta vida. Só luto. E eu só tenho você. Amor meu. De Benedito Rui Barbosa. De Benedito Rui Barbosa. Vem aí. Terra Nostra. É o seguinte, é o seguinte. O Faustão falou pra... Eu posso falar aqui no cat no ar o que o Faustão foi fazer? Xixi. O Faustão sumiu aqui pro fundo. Deixa eu ver se eu acho ele. Espero que eu não pego ele com alguma coisa na mão aqui. Peraí, porque ele falou... Ah, chegou. Oi, Faustão. O Faustão sumiu lá no... Ô, Mano e Martins, precisa fazer um banheiro aqui perto pra nós. É longe, não é longe? É longe. Ó, tem que pegar um elevador. Sabe aquele tal que o... Numa pegadinha que nós mostramos aqui? O teu irmão falou um negócio agora que ele não contou na hora. Na hora da discussão que ele tava defendendo a garota na pegadinha lá com o... Isso. O ator lá, o Tímpano. O Tímpano usa o ponto eletrônico, aquele negócio no ouvido aqui, né? É verdade. Aí o Luciano percebeu. O cara foi rápido. O que que ele falou? Não, na hora que eu olhei assim que eu percebi, ele falou assim, tá vendo? Além de corno, eu ainda sou surdo. Eu fiquei com tanta dor dentro na hora. Eu ofereci convite pro show. É porque não foi... Não foi... Porque ele ditaram. Eu ofereci convite, eu falei, não é possível. Eu fiquei até... Comecei a ficar bravo com a menina, né? Ela avançou a face. Eu falei, espera um pouquinho aí, calma. Aí quando ele avançou pra cima dela, eu falei, não. Você pode ser surdo, pode ser corno, pode ser o que for. Eu vou te meter porrada. Aê, garoto! Agora, desse disco aqui, ó. Nós já mostramos quase todas as faixas. O novo CD de Zezé de Camargo e Luciano. Deixa eu falar. Você quer que a gente canta aquela música lá mesmo? Eu quero não. Estão telefonando aí. Eu não sei se a sua mãe, que já chegou em Goiânia, está telefonando. Se a sua irmã, o que que é, pô? Essa música é uma música... É a música sertaneja do disco. O ritmo dessa música chama-se Polca Paraguaia. Pouca gente conhece. Eu jamais imaginei... Muita gente conhece, mas não sabe o que é. Todo mundo que foi à zona já ouviu esse tipo de músico. Pô, que sacanagem, Fausto. É, na Casa da Henrique, é verdade isso aí. Não é na zona musical, né, Gerrinho? Normalmente, esse tipo de música... Zona rural, rapaz. Rural também. Então, é. A Polca. Então, eu jamais imaginei um dia que eu ia estar no Rio de Janeiro, com um auditório... Deixa eu vender meu peixe, peraí. Vai lá. Com um auditório repleto, lindo como esse. Aê! Do lado do Gerri Adriani. De mulheres maravilhosas. Olha aí, meu. Que, por sinal... Já que o cara nem falou que eu sou o apresentador do programa... Pode ficar à vontade. Pô, Gerri Adriani. Tudo bem, Gerri? Tudo bem, Gerri? Tudo bem. Olha aqui que coisa. É isso. Ao mandar essa fita pra Miami... Ah, não, mas a Zilu assiste lá de Miami, dá pra pegar... Ah, pega. Atenção, clube internacional, bicho. Agora, a Globo pega quase o mundo inteiro. Ele entra lá em casa, lá em casa, chique, né? É mesmo? Entra lá em Miami, direto, lá. Então, pra você que tá aí, olha, o Globo Internacional, o Ricardo Scalamandré agitando pra todo mundo de língua portuguesa. São mais de 8 milhões de pessoas. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Então, fica, vai lá também, dá atenção. Gente, peraí, Faustão. Esse cenário tá legal. Brasil inteiro, vocês têm a visão de frente. Vocês não imaginam o paraíso que é aqui atrás. Especialmente com essa roupa que a Sônia Galo criou pra piadas. Tem pra cá também, Gerri? Gerri, vai lá, Gerri. É hoje que vai lá. Você tá casado, Gerri? Eu não. Ah, bom, tá certo então. Que sorte. Chega pra cá, Gerri. Olha que maravilha. Vou ficar aqui com vocês. Não, e você... Eu acho melhor ficar aqui, ó. Gente, sabe o que eu acho absurdo? Eu vou ficar aqui atrás pra poder pegar toda a visão aqui, ó. Essa maravilha aqui, vocês têm que ficar olhando pra cara do Faustão. É brincadeira? É sacanagem. Ninguém é perfeito. Os caras têm que haver o contraste, né? Então, como eu tava falando... O que você tá falando? Eu jamais imaginei um dia que eu ia cantar uma poca paraguaia no Rio de Janeiro, no meio dessas belas... Meu Deus do céu. Olha aí, ó. É brincadeira. Olha as feras aí, ó. Gente, todo mundo sabe. As feras tá aqui, ó. É? Todo mundo sabe que eu sou um homem sério, sempre escondo, nunca escondi a minha condição. É. Depois dizem que a vida de cantor é dura, né? Olha lá. Bom dia, galera. Olha aí, galera. Quero ver carioca dançando poca paraguaia. Quero ver, quero ver. Vamos ver, vamos ver. É no que faltava, olha aí. Até o Jerry na poca paraguaia. Eu sou do tipo que ainda se sai na madrugada, mas não trai a sua amada no momento de ilusão. Acredite se quiser. E no amor eu sou do tipo de homem, que ainda perde a fome quando sofre de paixão. Olha aí, Leonardo. Eu sou do tipo que se diz fora de moda, mas isso não me incomoda. Quando se sabe o que quer. Que letra, meu. Eu sou do tipo que ainda escreve poesia e faz amor todo dia, sempre com a mesma mulher. Ei! Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, do tipo que ainda tá serenada pra um grande amor. Se o romantismo ficou no passado, posso ser careta, ser antiquado, ser o que for. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, e em cada mil existe um igual a mim. Pode até falar quem quiser que eu sou alquadrado, mas quando me entrego numa paixão eu sou o mesmo assim. Eu sou do tipo que segue as regras do jogo, posso até ficar de fogo quando abraço a solidão. Eu sou daqueles que amanhece na zoeira, mas sempre com a companheira dentro do seu coração. Eu sou do tipo que nunca briga por nada, mas pela pessoa amada encrento tudo que vier. Sou da verdade do tipo de homem que assume, que ainda morre de ciúme pelo amor de uma mulher. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, do tipo que ainda vai serenada pra um grande amor. Se o romantismo ficou no passado, posso ser careta, ser antiquado, ser o que for. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, e em cada mil existe um igual a mim. Pode até falar quem quiser que eu sou alquadrado, mas quando me entrego numa paixão eu sou o mesmo assim. Pode até falar quem quiser que eu sou alquadrado, mas quando me entrego numa paixão eu sou o mesmo assim. O sucesso de Zezé de Camargo e Luciano. Esse disco que sai com um milhão e meio de cópias vendidas. Mais um grande sucesso. Obrigado a vocês mais uma vez. Saúde, sucesso e realmente, olha aí. Três horas aí ao lado de Tom Cavalcante, da Dona Helena, do Sr. Francisco, do Sr. Gerro e Adriane. E agora a caminho de Suzano, porque hoje tem trabalho, né? Isso, tem show aí em Suzano daqui a pouco. Então vamos indo pra lá, a galera pode esperar a gente, quem tá chegando lá. Vamos sair daqui pronto já. E amanhã tem pizza. Maravilha, garoto. Obrigado, garoto. Na sua casa. Maravilha, a tua. Obrigado, garoto. Grande Luciano e Zezé de Camargo, aqui no Domingão. Obrigado. Tchau, gente. Daqui a pouquinho tem vídeo, tá acertada. Daqui a pouco tem a voz romântica da Espanha, Alejandro Sanz. Daqui a pouquinho.